Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as denúncias de assédio cometidos contra as mulheres no âmbito da polícia civil do Estado de Minas Gerais. Esta audiência está sendo realizada pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher sobre o requerimento número 5976 de 2023, 5976 de 2023, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Aproveito para registrar que hoje, nos trabalhos da comissão, estamos eu, deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da comissão, e deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento e presidenta da comissão de educação. Nesse momento, nós vamos convidar para a composição da mesa. Convido para tomar assento conosco, Saulo de Taços Gonçalves da Silva Castro, delegado de polícia, porta-voz da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representando a doutora Letícia Batista Reis, chefe de polícia do Estado de Minas Gerais, delegada de polícia. Convido também a tomar assento conosco, Larissa Belo Fernandes Marçal da Cunha, delegada da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convido também Márcio Simões Nabac, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representando Maria de Lourdes Camille, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos o Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Convidamos, e vai acompanhar conosco de forma virtual, Jennifer Daniele Souza Santos, presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais. Já está conectada aqui conosco, seja bem-vinda, Jennifer. Convidamos também Raquel Ramos Faleiro Cruz, diretora de convênios do Sindicato dos Escrivãs da Polícia do Estado de Minas Gerais, representando Marcelo Dias Horta, presidente do Sindicato dos Escrivãs da Polícia do Estado de Minas Gerais. Marcelo também está aqui conosco, não é, Marcelo? Obrigada, Marcelo. Convidamos também Tatiane Leal de Oliveira, perita da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos Aldair Divino Drummond, pai da Rafaela Drummond. Está aqui conosco? Está dando entrevista? Sim, daqui a um pouquinho ele ocupa aqui conosco. Convidamos também Aline Rize dos Santos, presidente da Associação dos Escrivãs da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Bom, Aline. Para compor ainda a mesa, Raquel Fernandes Silva, advogada especialista em atendimento à mulher. Obrigada. 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 Bom, gente, temos ainda alguns convidados que não chegaram ainda. Queria registrar aqui que, à medida que eles forem chegando, nós vamos convidá-los. Eu queria, antes de iniciarmos os trabalhos, saudar todas as pessoas aqui presentes, todos e todas. Hoje nós vamos aqui tratar de, mais uma vez, um assunto bastante relevante. E, como presidenta aqui da comissão, eu vou passar a presidência dos trabalhos hoje para a deputada Beatriz, e eu não poderei ficar ao longo de toda a audiência, em função de um outro compromisso assumido anteriormente, mas vou passar para que a Beatriz possa fazer aqui toda a condição do trabalho, não só como autora desse importante requerimento, mas também como uma deputada atuante conosco aqui na comissão, para que ela possa dar sequência ao trabalho. E aí, na oportunidade, eu faço uma palavrinha também. Sou de passada na presidência. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Eu quero pedir desculpas, porque a voz, eu agastei toda na luta contra o regime de recuperação fiscal. A voz acabou. Mas eu quero agradecer à presidenta desta comissão, deputada Ana Paula Siqueira, por prontamente ter aprovado o requerimento que possibilitou essa audiência e também prontamente tê-la agendado. Eu quero pedir desculpas a todas as pessoas com as quais eu tenho dialogado, que essa audiência demorou um pouco para ser agendada exatamente em função da luta contra o regime de recuperação fiscal. Como nós não tínhamos um controle do calendário interno da Assembleia, seria muito constrangedor nós marcarmos uma audiência tão importante e essa audiência acontecer junto com plenário, junto com comissões, o que desviaria o foco e faria com que nós tivéssemos que dividir a atenção. E não era correto fazer dessa forma. Então, quero também justificar que essa audiência já era para ter sido marcada, na minha avaliação, já tem um tempinho. E eu quero também dizer como é que nós chegamos a essa audiência, porque eu sou propositora do requerimento que deu origem a ela. Eu participei da audiência que foi promovida pela Comissão de Segurança Pública no dia 7 de julho. Não é muito usual eu participar de atividades da Comissão de Segurança Pública, eu tenho minhas pautas prioritárias aqui na Assembleia, mas eu, como deputada, mulher, numa legislatura que tem 15 mulheres deputadas, achei que era a minha obrigação, considerando a perda da Rafaela, que tinha sido quase um mês antes, em junho. disse, olha, é uma mulher vítima de assédio, cujas circunstâncias terminou numa morte, nós precisamos fazer mais do que estamos fazendo. E o parlamento tem obrigações em relação a isso, na fiscalização, no acompanhamento, na proposição e no processo de diálogo com a sociedade. Naquela audiência, eu fiquei particularmente assustada quando eu vi, primeiro, não o presidente da comissão, não é importante registrar a importância do trabalho do deputado Sargento Rodrigues, mas outro deputado que ali foi, tentou colocar a Rafaela de vítima como responsável pelo que ela tinha vivido. Nós vivemos isso durante a audiência. Ali foi o meu primeiro espanto. Depois, a tentativa de tratar situações de assédio moral como excepcionalidades. E o que nós vimos durante aquela audiência, e todos os relatos durante a longa audiência, demonstravam que não era uma situação tão excepcional assim, que as estruturas que tinham sido apresentadas naquela época, 7 de julho, elas se mostraram insuficientes para conter as situações de assédio e lidar com as situações de adoecimento na polícia civil. Então, naquele momento, eu assumi um compromisso pessoal de que eu não poderia ser omissa ou entender que essa não era uma pauta que eu deveria ser responsável por ela. E, depois daquela audiência, eu fui muito procurada, muito procurada, por outras policiais que queriam relatar situações de assédio, há um medo, quem sofre assédio tem medo de denunciar, isso é real. Então, nós passamos a tratar e acompanhar essa pauta sobre o assédio moral contra as mulheres na polícia civil. Nós realizamos uma audiência na Comissão de Administração Pública, que tratou, que é uma pauta correlata exatamente da necessidade da nomeação de psicólogos e psicólogas na polícia civil, considerando a necessidade e a importância desse profissional. E aqui, então, estamos, que é a segunda audiência proposta por mim, para que nós demos sequência a esse importante assunto. Então, as pessoas que estão me conhecendo hoje, eu queria esclarecer que eu não trato audiência por evento. Um evento, a gente fez, ficou ótimo, todo mundo feliz, satisfeito, vamos embora para casa, vai render uma matéria e boas fotos. Eu não trato a audiência pública dessa forma, eu trato a audiência pública como parte de um processo em que este assunto precisa ser tratado com a seriedade necessária. E, ao fazê-lo, é também um momento da polícia civil prestar contas à sociedade. Então, primeiro, eu quero ouvir aqui hoje uma prestação de contas da polícia civil sobre o que foi feito desde o momento que nós perdemos a Rafaela e todas as situações de assédio que foram se tornando públicas. Eu acho que esse é um dos objetivos aqui hoje. O que foi feito? O que mudou na estrutura? Porque a estrutura existente em junho deste ano não foi suficiente. Então, se ela não foi suficiente, a gente precisa partir de um diagnóstico para saber o que precisa ser feito. A realidade foi o nosso melhor diagnóstico. Então, o que foi feito? De junho a dezembro. Porque nós temos aí um tempo razoável. Eu acho que, primeiro, a polícia civil precisa prestar esse balanço à sociedade, que esse é o espaço para isso. Depois, nós vamos ouvir das entidades, as associações, que é quem eu mantenho a parceria de fazer esta audiência, qual é o balanço que eles também vão nos apresentar em relação às situações de assédio contra as mulheres na polícia civil. Para, a partir dessa escuta, nós termos os encaminhamentos desta audiência. Nós nos esforçamos muito para que o Ministério Público estivesse conosco. Por alguma eventualidade, eu ainda conversava ontem com o doutor Jarbas, que me afirmou que designou um promotor para essa audiência. Caso tenha acontecido alguma situação inesperada, porque isso acontece, e nós não tenhamos a participação do Ministério Público, um encaminhamento desta audiência, na minha avaliação, já é um agendamento com o Ministério Público, que tem função de controle externo e precisa se envolver mais nessa pauta. Ao convidar, tanto a advogada da família, da escrivão, Rafaela, quanto o pai, é também um lugar de ouvir vocês. Então, é importante ter um lugar de fala que seja pública, que o senhor não se sinta, em hipótese alguma, nem pressionado, nem constrangido, que o senhor tenha a liberdade de trazer as informações que o senhor julgar necessárias. Porque, senão, nós corremos sempre um risco de que, no momento em que acontece algo trágico, todo mundo presta atenção. Mas, no dia seguinte, ou nos dias seguintes, outras tragédias que acontecem vão tomando o lugar das manchetes, e nós corremos o risco de perder a memória. Isso é grave. E há, inclusive, táticas de que o distanciamento da situação trágica apazigua de forma tácita a situação. E o nosso compromisso é que isso não aconteça. Que as questões sejam levadas para o caminho necessário, para que não se repita. A dor de uma família, a tragédia em uma corporação, elas precisam servir para que não se repita, no mínimo. Então, por isso, o objetivo do convite, ao qual agradeço o senhor ter vindo, eu imagino que é sempre muito doloroso, eu imagino que seja sempre muito doloroso, mas também imagino que seja necessário, que o senhor sempre tenha voz, para nós fazermos os encaminhamentos necessários. Então, eu expliquei com isso, presidenta, a origem, como chegamos até aqui, o meu compromisso, o meu lado nesse compromisso, que é o lado das mulheres, na polícia civil, e a nossa expectativa com esta audiência, a partir dos convidados, e depois, eventualmente, das pessoas que estão aqui participando da audiência nesse auditório, que também queiram fazer uso da palavra. Então, e quero dizer, já antes que qualquer pessoa insinue, todo esse meu trabalho, ele tem um grande respeito pela polícia civil. O fato de nós queremos uma instituição com medidas mais efetivas, mais duras, mais cotidianas de enfrentamento, no nosso caso aqui, o assunto é o assédio moral contra as mulheres, não quer dizer que é contra a corporação. Ao contrário, é porque nós a queremos melhor. Eu luto muito pela escola, eu luto muito pela educação, que é o meu lugar. Quando eu luto pela escola e pela educação, é porque eu quero que ela seja a melhor. Eu quero que ela cumpra os objetivos para a sociedade. Então, às vezes, a crítica, às vezes, as dezenas de audiências que eu faço, no caso da educação, não é que eu estou desmontando a educação, é que eu estou lutando para que ela seja melhor. Então, esse é o sentido desse meu trabalho em um lugar que não é o meu. Então, eu reconheço também que não é o meu lugar e, portanto, não quero substituir ninguém que seja desse lugar. Mas é um compromisso enquanto mulher que eu acho que é a minha obrigação não ficar omissa em toda essa situação. Então, explicando para vocês e para a sociedade como é que nós chegamos até aqui, os nossos objetivos com essa audiência e a sequência que teremos, porque, dessa audiência, nós continuaremos. Esta é uma agenda permanente do nosso mandato. Então, às vezes, a audiência, a reunião com o Ministério Público, outras ações que vamos avaliando que sejam necessárias. Então, esse é o nosso trabalho. Eu quero, antes de passar a palavra para as nossas próximas convidadas e convidados, registrar e agradecer a presença da vereadora Júnior Cine, que é da mesa diretora da Câmara Municipal de Turmalina. Levou lá, recentemente, a Procuradoria da Mulher para o município de Turmalina. Então, um abraço para você, Júnior, e para todo o povo de Turmalina e do nosso querido Vale de Equitão. Obrigada. Você muito nos honra com a sua presença. Eu vou passar a palavra às considerações da presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Paula Siqueira. Bom, gente, eu vou falar brevemente aqui, aproveitando, inclusive, que nós estamos ao vivo na TV Assembleia. Então, nós falamos para quem convive com a polícia civil, mas para a sociedade que está escutando e vai entender um pouco mais a gravidade desse assunto que está na pauta aqui, nesta audiência diz respeito à polícia civil, mas a sede moral, a sede sexual no trabalho diz respeito a toda a sociedade. Então, é muito importante que toda a população também compreenda a seriedade desse assunto que nós estamos lidando aqui. E queria iniciar aqui, cumprimentando o senhor Aldair, pai da Escrivã Rafaela. Mais uma vez, senhor Aldair, manifestar aqui minha solidariedade ao senhor, a toda a família. Tive a oportunidade de fazê-lo também presencialmente nesta Comissão da Segurança Pública que a deputada Beatriz citou no dia 7. E ali, naquele momento, eu também fiquei muito perplexa, porque estávamos ali lidando com a dor daquela família, pela perda, por toda aquela situação triste que acabou culminando com a perda da vida da Rafaela, mas também com uma audiência que culminou com um sentimento ainda mais grave e profundo que era de uma injustiça pública sendo feita ali, a Rafaela transformando ela como vítima daquela situação. Então, a gente vê uma família padecendo a dor da perda e depois padecendo a dor da injustiça de uma pessoa que sequer poderia estar ali, inclusive, para se defender. Foi muito ruim. E queria dizer aqui aos representantes da Polícia Civil que aqui estão, das várias organizações, que é lamentável, que é triste, que é vergonhoso ver, inclusive, mulheres, Aline, da própria corporação, culpabilizando a vítima naquele caso. Foi muito preocupante aquela situação. Mas eu queria dizer aqui um pouquinho sobre a questão da violência moral e psicológica e sexual vivenciada pelas profissionais em várias esferas. Sempre a gente escuta os relatos, porque muitas pessoas procuram também a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher ou outros espaços que a gente atua para dizer das suas situações vividas ali de assédio. sempre quando elas procuram algum superior, vêm com aquela famosa expressão não, não foi nada, é desse jeito mesmo, deixa para lá, não fala, porque senão piora. Então, sempre tem uma tentativa de abafar aquela situação vivida, na maioria, por uma de nós, mulheres. E os impactos, gente, são impactos profundos. O caso da Rafaela traduz o quão profundo é uma situação de assédio de violência vivenciada no silenciamento que pode culminar com a perda daquela pessoa, porque ela não tem onde falar, como recorrer, e, principalmente, doutor Saulo, a garantia de que ela será protegida numa denúncia que ela fizer. Então, isso é muito grave. Tem um estudo, gente, do Instituto Patrícia Galvão, Locomotivas, esse estudo foi publicado em 2020, é uma pesquisa que foi feita sobre a percepção da violência e do assédio contra a mulher no trabalho. Amplo, não é recita polícia, mas acho que são dados importantíssimos de a gente ter informação. 36% das trabalhadoras dizem já ter havido ou sofrido preconceito ou abuso por serem mulheres, pelos simples fatos de serem mulheres. 36%. 76% reconhecem já ter passado por um ou mais episódios de assédio no trabalho. Dos casos denunciados, apenas 34% a empresa ouviu o relato da vítima e puniu o agressor. Em 12%, a empresa sequer ouviu a vítima. Então, olha como há um silenciamento em torno dessa questão dos assédios nos ambientes de trabalho. Um quarto das mulheres que foram assediadas passou a desconfiar das pessoas com quem trabalham ou não tiveram mais vontade de ir trabalhar. E 21% abandonaram seus trabalhos. Na audiência que nós ouvimos aqui, no dia 7 de julho, houveram vários relatos e um relato muito impactante de uma servidora que foi aposentada por invalidez, ela foi punida pelo fato de ter sido violentada, agredida e abusada dentro da corporação. Então, entra nesse percentual aqui dos 21% que acabam saindo da empresa. No caso dela, tragicamente, ela foi afastada. Ela foi afastada pura invalidez. Uma jovem, Aline, era uma servidora jovem. Em 2023, o Ministério Público do Trabalho aponta um crescimento vertiginoso das denúncias de assédio moral e sexual no Brasil. Só de janeiro a julho foram 8.458 denúncias em todo o país. O número representa quase a mesma quantidade total de denúncias do ano inteiro, do ano de 2022, 8.508. Então, estou trazendo esses dados aqui que ele extrapola a questão da polícia civil, mas é minha obrigação, é o meu compromisso social e político e da nossa comissão trazer para o conhecimento da nossa sociedade o quanto essas questões afetam a vida das mulheres, especialmente no momento em que nós buscamos tirar as mulheres da invisibilidade, estimular e fortalecer a presença das mulheres em quaisquer espaços que elas queiram estar, seja na polícia, seja na política, seja nas instituições. E, quando nós saímos de um modelo onde as mulheres deveriam ficar apenas ali no espaço do cuidado doméstico e familiar e trazemos a mulher para o mundo do trabalho, nós somos impactados por violências graves como essa, que culmina com a morte, que culmina com a afastamento, que culmina com o adoecimento das nossas mulheres. Então, para além dos assuntos que vão ser tratados aqui, eu queria também trazer essa nossa preocupação e esse nosso compromisso, porque isso impacta a vida das mulheres na sociedade como um todo. E, quando, gente, nós, mulheres, estamos ameaçadas, coagidas, impedidas de falar, nós prejudicamos a sociedade como um todo. Então, isso tem uma repercussão também social. é urgente que nós tenhamos ações proativas, é urgente que essas ações sejam efetivas e concretas, por isso, é importante ouvir como anda o desdobramento disso dentro da própria polícia civil para enfrentarmos essas situações de discriminação, de constrangimento e de assédio contra as nossas mulheres. E, de fato, nós, mulheres, merecemos o respeito que muitas vezes nos é negado e é ofertado aos homens, mesmo sendo eles agressores, violentos e criminosos. Então, a gente precisa mudar essa história. Então, eu queria desejar aqui uma boa reunião para todos, para todas. Vamos acompanhar esses esclarecimentos, essa prestação de contas. Vou até te passar aqui, deputada Beatriz. O doutor Saulo pediu para o balanço da polícia civil que pudesse ser convidada também a inspetora que se faz aqui presente, porque é ela que ficou responsável por essa implementação de providências. Obrigada, gente. Boa reunião para vocês. Então, nós também convidamos para compor a mesa a inspetora-geral dos escrivães, Luciene Murta. Cadê a Luciene? Por favor. Também a... Nós vamos começar, então, ouvindo. Eu primeiro vou passar para o delegado de polícia, que é porta-voz da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, aqui representando a chefe da Polícia Civil, Letícia Batista. Então, vou passar primeiro para o Saulo de Taço. O delegado já esteve conosco numa primeira audiência que foi na Comissão de Administração Pública e agora conosco aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, eu vou passar a palavra para o senhor e, na sequência, eu passo para a Luciene. Bom dia a todas e todos. Especial às senhoras deputadas, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Beatriz Serqueira, que brilhantemente conduzem essa comissão temática, as mais importantes, a ordem do dia dessa casa, tendo em vista a necessidade de fortalecimento da defesa dos direitos das mulheres em toda a sociedade e é papel do parlamento fazê-lo e o faz com brilhantismo. Infelizmente, as circunstâncias da nossa presença aqui não nos trazem boas recordações. É um tema muito sensível, muito caro a nós. A Polícia Civil reconhece que muito já foi feito em termos de acolhimento e crescimento na defesa dos direitos dos seus servidores, mas sabe da necessidade de avançar ainda mais. E trabalharei isso aqui, nesse balanço inicial, respondendo à demanda da senhora deputada e deixando, antes de mais nada, claro também que a Polícia Civil, obviamente, por questões legais, constitucionais, humanas, tem o dever de proteger todos os direitos fundamentais, em especial, a dignidade da pessoa humana. Então, o tema afeto ao assédio moral e ao assédio sexual está na ordem do dia da nossa instituição, é algo que nos preocupa, é algo que traz a nossa atenção e vamos demonstrar isso ao longo da nossa apresentação. Vale frisar que todo e qualquer caso de assédio moral ou assédio sexual é absolutamente abjeto, reprovável e tem por parte da instituição a investigação e a atenção necessária. é necessário por parte dos colegas que haja também a denúncia e, como muito bem pontuado pelas deputadas, nos casos de assédio, principalmente assédio moral, há uma dificuldade por parte da pessoa assediada de romper com aquela situação pela falta de confiança no sistema, pela falta, às vezes, de empatia dos próprios colegas de buscar os canais oficiais de denúncia. Mas eu gostaria de, mais uma vez, aproveitando esse ensejo, informar que os canais de denúncias oficiais são o Disque Denúncia 181, que é absolutamente sigiloso, nós temos a Ouvidoria Geral de Polícia e a Ouvidoria Geral do Estado, cujo contato telefônico é 162, e o núcleo de atendimento às partes da nossa corrigidoria, cujos contatos os colegas podem obter na intranet, seja o telefone, endereço, que fica no prédio, antigo prédio do Detran, ali na João Pinheiro, e podem comparecer pessoalmente, se assim desejarem. Uma outra forma, também, de fazer denúncia é por meio dos seus sindicatos e representações de classe. É um papel primordial das associações de receber esse sindicalizado, esse associado, ouvi-lo, acolhê-lo e encaminhar isso para a corrigidoria da Polícia Civil, fluxo esse que já existe por meio desse contato das entidades de classe com a nossa corrigidoria. Eu gostaria de pontuar também, antes de fazer o balanço, que a Polícia Civil é uma instituição, obviamente, fruto de um processo social, inclusa na sociedade, e, portanto, traz, sim, traços do chamado patriarcado. É inegável que há um número maior de homens na instituição, são aproximadamente dois terços da instituição, mas nós acompanhamos um crescimento vertiginoso da presença das mulheres na nossa instituição. Diferentemente de outras forças policiais, a Polícia Civil conta, há mais de 70 anos, com a figura feminina entre os quadros e seus servidores. Não existe qualquer limitação de acesso às mulheres, número máximo de vagas, pelo contrário, o que há é uma ampla concorrência e as mulheres brilhantemente estão cada vez mais sendo aprovadas e ingressando em nossa instituição. Da mesma forma, obviamente, por se tratar de serviço público, não há disparidade ou a diferença de remuneração entre homens e mulheres, por uma questão legal, o que, por exemplo, não acontece no mercado de trabalho, na iniciativa privada, o que é objeto, inclusive, de projeto de lei no Congresso Nacional para equacionar essa diferença. Também não há qualquer tipo de distinção ou preterição nos processos de promoção. Hoje, a Polícia Civil conta no seu órgão de cúpula o Conselho Superior da Polícia, formado por 12 servidores com cinco mulheres. Então, nós temos uma representatividade de cúpula altíssima, que chega quase a 50%, em que pese o número de servidoras ser de aproximadamente 33%. Essa é uma ação afirmativa, claro, calcada na competência das nossas gestoras superiores, e nós temos uma peculiaridade também, que é a presença nos três maiores postos da nossa instituição de mulheres. Talvez seja a única instituição de Estado aqui em Minas Gerais que tenha essa representatividade. desconheço outra força de segurança nesse sentido, alguma secretaria, a própria Casa do Povo, aqui a Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público. Nós temos a chefe da Polícia Civil, uma mulher, a chefe adjunta, também uma mulher, e a corregedora geral, mulher. É algo que a gente deve reconhecer como uma representatividade e uma ação afirmativa no sentido de entender que o cuidado com as mulheres, na defesa, na verdade, dos direitos das mulheres, é, sim, uma tônica institucional que, obviamente, temos que muito avançar, não podemos calar a verdade de fatos que já vieram à tona, de denúncias muito sérias, e frisar que todas as denúncias que chegam à Polícia Civil por meio de seus canais oficiais são rigorosamente apuradas pela corregidoria, pelos núcleos correcionais no interior do Estado, motivo pelo qual eu falo, de novo, me permitam ser repetitivo, da importância de acionar os canais oficiais ou as entidades de classe para que a polícia tenha o conhecimento formal disso e possa tomar as providências necessárias para o cumprimento da lei, tendo em vista a gravidade dos fatos que permeiam e que envolvem episódios de assédio moral e assédio sexual. Agora, deputada, avançando inicialmente na parte do balanço, desde aquele nosso último encontro na audiência da Comissão de Administração Pública, muito foi feito e, como eu disse, muito mais a gente precisa avançar. De lá para cá, nós já fizemos a inauguração do nosso Centro Biopsico-Social, localizado na Avenida Barbacena, onde há um atendimento multidisciplinar para os nossos servidores, policiais e administrativos, e seus respectivos familiares. Houve também a nomeação de mais dois psicólogos, o que totaliza, eu sei que a senhora vai me perguntar, a atualização dos números, saímos de 12 para 14 psicólogos no atendimento, não é o número ainda adequado, mas estamos avançando. Houve também, por parte da nossa assessoria de comunicação, a divulgação efusiva, intensificada dos canais oficiais de denúncia, a republicação das nossas cartilhas de combate ao assédio moral e assédio sexual, a intensificação das viagens da Diretoria de Saúde Ocupacional para o Interior do Estado, tema que vai ser abordado pela Inspetora-Geral de Escrivães Luciene Murta, e a edição de um curso na Academia de Polícia com centenas de colegas capacitados envolvendo saúde mental e acolhimento de pares. Também desenvolvemos, no âmbito da comunicação social, uma live sobre saúde mental com a participação de especialistas da nossa instituição aberta à participação de toda a população nos nossos canais oficiais e houve uma efetiva participação e interesse dos colegas, uma audiência muito significativa, claro, dentro das nossas capacidades de divulgação. E também houve, desde a última audiência até hoje, e a senhora havia me perguntado e eu me certifiquei, a Polícia Civil encaminhou à Secretaria de Planejamento, o plano de provimento dos seus cargos, solicitando, inclusive, mais psicólogos e esse plano enviado, de certa forma, já gerou um bom efeito, ainda não na área administrativa, mas nas carreiras policiais, oportunidade na qual o Estado autorizou novo certame, novo concurso, para 255 novos policiais. A gente sabe do nosso déficit, temos muito a avançar em termos de recomposição dos nossos quadros, mas, segundo nos é dito, nos é apresentado e confirmado pelo Estado, Minas Gerais está numa situação de... ultrapassou o limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que só permite a recomposição dos quadros a partir da vacância. Então, são essas considerações iniciais, esse é o balanço inicial que eu trago para a senhora, repetindo que a Polícia Civil não compactua com quaisquer tipos de desvio dos seus servidores, especialmente nas questões afetas à... o assédio moral, o assédio sexual, especialmente contra as mulheres, porque, conforme a deputada Ana Paula Siqueira nos trouxe, as mulheres são as principais vítimas desses tipos de ações, seja no serviço público, seja na iniciativa privada. Então, há uma atenção, sim, a esse grupo vulnerável nessa questão do assédio. Gostaria de pedir agora à senhora que a nossa inspetora-geral de escrivães continuasse detalhando o balanço e me coloque à disposição da senhora e dos demais presentes para quaisquer esclarecimentos. Agradeço a oportunidade de falar em nome da chefia da Polícia Civil e trazer essas considerações iniciais. obrigada. Eu vou passar, então, a Luciene Cardoso Murta, inspetora-geral de escrivães da Polícia Civil do Estado, aqui também representando a chefe da Polícia Civil, a delegada Letícia Batista. Luciene, bem-vinda, com a palavra para as suas considerações. Bom dia a todas e todos. Desculpa, a falta de familiaridade. Bom dia, senhoras e senhores presentes, deputada, presidente, deputada, me perdoa, Beatriz Serqueira. Quero cumprimentar também a Aline Rize, a Raquel Faleiro, a advogada Raquel, Tatiane, a Bergaria, Larissa Belo, doutora Dair, doutor Márcio Nabach. Então, eu sou uma escrivã de polícia, há dois anos e nove meses eu tenho, eu represento a pasta da Inspetoria Geral de Escrivães. Eu também integro o Conselho Superior da Polícia Civil e mais uma mulher que integra o Conselho Superior da Polícia Civil e desde 2021, final de 2021, que eu desenvolvo um trabalho voltado especificamente ao servidor, inicialmente acompanhada pela Diretoria de Recursos Humanos. Recursos Humanos, eu iniciei visitas das unidades policiais de todos os estados, hoje eu já visitei 117 delegacias de polícia territoriais e 49 especializadas. O intuito dessas visitas é a proximidade com o servidor de base de ponta e acompanhada dessas servidoras que foram cedidas pela Diretoria de Recursos Humanos. Nós levamos o acolhimento e uma escuta ativa no sentido de quebrar essa visibilidade desse servidor que está lá no interior, onde quer que esteja, trazer as demandas desses servidores com o intuito de melhorar a qualidade de trabalho deles, bem como com encaminhamentos que chegavam até a gente, de servidores que necessitavam de atendimentos psicológicos e de fevereiro de 2021 em diante, esse trabalho passou a ser desenvolvido juntamente com a Diretora de Saúde Ocupacional, levando não só os escrivães de polícia, mas todos os servidores de todas as carreiras que compõem a polícia civil esse acolhimento, momento também que a gente discute questões como a saúde mental do servidor dentre outras questões de adoecimento e levamos também a prevenção, o cuidado com essa prevenção, a Diretoria de Saúde Ocupacional hoje, hoje não, ela integra o hospital da polícia civil, uma das diretorias da polícia civil, do hospital da polícia civil e tem percorrido o Estado fazendo levantamentos de climas organizacionais, levando as ações do hospital para o interior e, juntamente, a Inspetoria de Escrivães e de Investigadores também, nós fazemos esse trabalho de acolhimento ao servidor, como eu disse vocês, nós já recorremos mais de 117 unidades policiais, isso é importante, porque somos, a maioria da nossa instituição, ela é composta por os escrivães e investigadores de polícia e é um momento que a gente tem de dar voz, de dar fala a eles, um momento que eles possam trazer para os inspectores que integram também o Conselho Superior da Polícia Civil as suas demandas e nós apresentamos essas demandas à gestão e nós temos também desenvolvidos no âmbito da instituição vários programas e ações voltadas para esse cuidado, inclusive no nosso planejamento estratégico, nós temos como diretriz a atenção ao servidor, ela prevê a prevenção do adoecimento, inclusive a preparação desses servidores na parte de crescimento levado à parte de investimento na profissionalização desses servidores através da Academia de Polícia, são oferecidos diversos cursos, diversas áreas, nós também temos duas, nós temos especializações na área da Polícia Civil que é oferecido para os seus servidores, uma de criminologia, outra de gestão, então nós também temos o cuidado de atualizar e promover essa importância que é a qualificação profissional e pessoal para esses servidores. temas que a gente pode trazer também, pegando um pouco a fala, pegando, não, tendo como referência a fala da deputada Ana Paula Siqueira, quando ela trouxe esses números, esses quantativos de assédio, violência que se espalham para a nossa sociedade, não deixarmos, não podemos esquecer, também pegando um pouco da fala do doutor Saulo, que a Polícia Civil é composta por pessoas, e essas pessoas saem da sociedade. E, novamente, voltando, pontuando a fala do doutor Saulo, infelizmente, nós temos uma sociedade que ainda é fortemente patriarcal, e, então, não seria um privilégio da Polícia Civil não ter a ocorrência desses tipos de violência que elas, elas têm como principal alvo as mulheres, também sou mulher, também tenho uma empatia muito grande pela causa, não só pela causa feminina, mas por tudo aquilo que diz respeito às minorias. Então, as pessoas que compõem a Polícia Civil, elas saem, elas vêm dessa sociedade, trazendo consigo toda a sua história, a sua vivência do seu meio cultural. Então, infelizmente, nós temos, como em todas as forças de segurança, em todos os meios de outros órgãos públicos e privados, pessoas que trazem essa carga cultural consigo, então, o que a gente tem que fazer, e eu sei que a Polícia Civil está fazendo, é a desconstrução disso. Então, quando a gente vê o aumento de denúncias, eu vejo, eu faço uma leitura positiva. eu entendo que, principalmente com a ocorrência dessa fatalidade, que foi a perda da Rafaela, que trouxe um impacto também para os servidores, para os colegas, ainda aqueles que não tinham convívio com ela, nós sofremos também. Então, eu me perdi um pouco na minha fala? Se eu estava falando, eu me perdi um pouco na minha fala. Tá, desculpa, eu estava falando sobre o número, a leitura que eu faço sobre esse aumento de denúncias, na verdade, eu entendo que as pessoas têm ganhado força se sentindo legitimadas de expor, de falar, olha, eu não vou mais sofrer isso calado, eu tenho voz, então, eu vou buscar a ouvidoria, eu vou buscar o 181, eu vou buscar a corredoria, eu vou buscar a assembleia, eu vou buscar o sindicato, porque eu quero sair disso. Então, é uma quebra, é uma quebra de paradigma, isso não acontece de um dia por outro, então, eu vejo como forma positiva esse crescimento dessas denúncias, e elas chegando formalmente ao órgão corregedor da Polícia Civil, elas têm sido apuradas, então, a Polícia Civil se preocupa com essas questões que envolvem os assédios, todo o tipo deles, e assim como a senhora também soam mulheres, me preocupa demais a condição feminina dentro da instituição, e assim também eu posso falar que a nossa gestão superior que é composta por mulheres também, as três principais figuras dentro da instituição são mulheres, nós temos essa real preocupação, e o nosso trabalho, ele tem sido de construção e de desconstrução, desconstrução e construção de um novo olhar de quebra de paradigma mesmo institucional. Ok. Bem, eu fiquei com algumas dúvidas. A polícia consegue nos apresentar os dados sobre o número de denúncias recebidas, quantas estão em processo de apuração e quantas tiveram conclusão? Quem puder me responder. Eu não tenho esses dados aqui, não foram me passados, portanto, não posso esclarecer a senhora. Mas, então, me ajuda a entender. Nós tivemos uma situação extrema de uma trabalhadora da corporação que perdeu a vida tendo a questão do assédio um elemento presente. eu estou sendo bem cautelosa na minha fala. Em junho, qual é o balanço da Polícia Civil? Quantas situações de assédio foram denunciadas? Quantas estão em apuração? Quantas tiveram conclusão, procedia, não procedia, encaminhamentos, punição? vocês não sabem? Não. Eu não tenho acesso a esses dados, eles são compilados pela Corregidoria da Polícia Civil e, nesse presente momento, eles não me foram passados. Mas é o assunto da nossa audiência, gente, não é? É. Está no... está no... está no objeto da audiência, até porque eu tive que refazer esse requerimento da forma como estável não poderia tê-lo feito aqui na Comissão de Mulheres. Então, o objeto aqui precisa, inclusive, ser muito bem definido para a gente poder fazer audiência. Esse é um dado essencial. O que foi feito desde que o senhor Aldair perdeu a Rafaela? Em junho de 2023. As denúncias aumentaram, o que quer dizer que as pessoas estão tendo mais condições, as mulheres estão tendo mais condições, estão sendo encorajadas pela corporação a não suportarem as situações de assédio? Bom, se não tem dados, eu não sei, não é? Ou a situação piorou, as mulheres que estão denunciando o assédio, os processos têm... Aí eu vou fazer uma outra pergunta, então. Qual é o fluxo? Eu, como... vou denunciar uma situação de assédio que eu estou vivendo. Qual é o fluxo interno? Quanto tempo demora cada procedimento? Então, qual o fluxo interno? Qual é o procedimento? Se no momento que eu denuncio o assédio, por quanto tempo eu ainda vou conviver com o meu assediador? Posso responder? Sim, por favor. O fluxo é o seguinte, o servidor, a servidora, enfim, que passar por alguma situação de assédio deve reportar essa situação ao seu superior hierárquico ou, caso seja ele o assediador, a pessoa que está acima na hierarquia. Ela pode fazê-lo de maneira anônima pelo DISC 181 ou também pela ouvidoria geral do Estado. Há também a possibilidade de contato direto com a corrigidoria da Polícia Civil, como eu expliquei para a senhora, por meio do núcleo de atendimento às partes. em seguida, se houver por parte do denunciante a escolha do caminho pela ouvidoria geral, é marcado, se houver interesse entre as partes, uma possibilidade de conciliação, mas isso deve haver à vontade, principalmente por parte da pessoa vítima e também da pessoa que supostamente praticou o ato de assédio, e, em seguida, isso é encaminhado para a corrigidoria. Em resumo, compete à corrigidoria da Polícia Civil de Minas Gerais a apuração dos casos de assédio. Mas qual é o fluxo? Esse é o fluxo. Quanto tempo demora? Isso depende da complexidade do caso. Imagine que, como casos extremos, como já citados aqui, houve uma investigação que durou cerca de três meses. Há outras investigações muito mais complexas e a gente não pode precisar de um prazo geral. O que há é uma análise casuística. Quanto mais denúncias, quanto mais pessoas envolvidas, quanto maior a complexidade das acusações de assédio contra o assediador, o prazo demora. Ele se prolonga, ele se protrai. Em via de regra, vocês fazem a primeira tentativa? É uma composição, uma conciliação? Isso. Eu quero entender. Existe essa possibilidade. agressor e agredido. assediado e assediador na mesma mesa para ver o que é possível para actuar. Não, é assim que funciona. Então, me explica isso. É isso que eu quero entender, gente. Nós estamos em uma audiência, delegado, nós não estamos no âmbito interno da Polícia Civil. O que quer dizer que as pessoas não são obrigadas a entender o processo. Então, nós estamos ao vivo na TV ou em algum lugar das redes da Assembleia. A imprensa está acompanhando muito esta audiência. Então, nós não somos obrigados a saber os procedimentos internos da Polícia Civil. Então, quando eu faço a pergunta, eu faço para a sociedade ter conhecimento. Então, como é o procedimento? Porque, olha, a gente não sabe o número de situações de assédio que a Polícia Civil hoje está investigando. A gente não sabe se aumentou, se diminuiu, depois do caso de assédio mais grave que a sociedade acompanhou, que foi da Rafaela. Então, a sociedade não tem essas informações. Então, piorou, melhorou, está sendo mais rápido o procedimento de apuração. Há um processo... Melhorou o processo de proteção das mulheres assediadas quando elas denunciam o seu assediador. Imediatamente, elas não são obrigadas mais a conviver com o seu assediador. que muitas vezes... Não sei, muitas, poucas, não sei, não têm dados. Então, posso supor o que eu quiser. Não tem dado. Então, acontece geralmente é o superior hierárquico, é o colega de trabalho. Quais são as circunstâncias? Nós precisamos dessas informações, gente. Nós estamos numa situação de quase seis meses em que, pela primeira vez, esse ano, a Assembleia Legislativa tratou o assunto. Qual é o balanço? Eu ainda estou com dificuldade de entender o balanço. Nós republicamos, fizemos a cartilha, nós fizemos a live. No que isso resultou? As mulheres estão denunciando mais? Elas estão se sentindo mais seguras com os canais de denúncia interno da Polícia Civil? Não sei, não têm dados. As mulheres estão se sentindo mais seguras porque, quando elas denunciam, elas são protegidas pela corporação e elas não convivem mais com seus agressores. Porque, olha, eu compreendi a dinâmica, eu acho isso muito importante, mulheres ocupando espaços de comando, mulheres ocupando cada vez mais espaços de comando. Isso é um recado importante para a sociedade, inclusive. Mas não basta. Vocês estão numa legislatura que tem a maior participação de mulheres, sei lá, da história, que é essa legislatura. Nós, vocês estão numa casa legislativa que vocês têm, pela primeira vez na história, uma mulher ocupando a mesa diretora e a vice-presidência. vocês estão diante de uma presidenta de comissão. E nós temos todas as mulheres dessa casa que são parlamentares, são bem posicionadas na casa, são líderes, vice-líderes, presidentas de comissão. Isso impediu que eu sofresse violência política aqui dentro? Não. Isso impediu que um assessor de um deputado fizesse violência contra mim aqui dentro? Não. Então, não basta eu ter 250 mil votos, 248 mil, os 2 mil a mais aí. Não basta. Não basta. Eu ter tido 248 mil votos, ser a mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa, me protegeu contra a violência? Não. Então, estarmos bem posicionadas nas nossas instituições, por si só, não nos livra e não nos protege de assédio. Outro dia, eu participei de uma reunião em que o sabatinado me desrespeitou. E o sabatinado me desrespeitou e teve acolhida proteção do presidente da reunião. Então, não basta a posição que eu ocupo. Então, dizer que vocês melhoraram as posições de comando da instituição, isso não é suficiente. Não é suficiente. Eu coloquei, eu me coloquei como exemplo, num lugar de poder, que eu tenho uma grande visibilidade, eu estou falando ao vivo, o Estado inteiro. Não bastou. Eu não fiquei melhor protegida pelo espaço de visibilidade e pelo lugar dos espaços de comando que eu ocupo. O mesmo serve para todas as instituições. Então, nós precisamos avançar um pouco mais. Se nós não temos os dados aqui hoje, tudo bem, a gente dá a sequência, vou passar para os próximos convidados, mas nós precisamos. Nós não sou eu, nós e a sociedade. Eu fui muito cobrada a me posicionar. A sociedade nos cobra, gente. A gente não faz o que a gente quer na hora que quer, decide como quer. A sociedade cobra do parlamento o que quer fazer. Olha aí, quem sabe é que te mandou os dados. Dá para resolver, não é não? Não sabe, não é? Se quiser, que a gente suspenda um pouco os trabalhos. é importante que esses dados sejam apresentados aqui hoje. O objetivo é esse, a sede moral na Polícia Civil. Aliás, eu vou tomar um encaminhamento por minha conta mesmo. Nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos para verificar se vocês conseguem nos dar essas informações. Elas são importantes, elas são necessárias para a sociedade e para os trabalhos de todos os deputados que queiram fazê-los aqui no próximo período. Vou suspender os trabalhos, dá um tempinho, vocês verificam se é possível trazer essas informações hoje. se não for, a gente remarca. Remarca não essa audiência, mas a gente vê uma outra oportunidade. Mas eu acho que vale o esforço de a gente ter essas informações. Os trabalhos estão suspensos por alguns minutos. Os trabalhos estão reabertos. eu vou devolver a palavra ao delegado da polícia, porta-voz da polícia civil, aqui representando a chefe da polícia civil, Saulo de Tasso, que está conosco e vai nos apresentar dados que nós solicitamos. Obrigado, deputada. se me permitir, se me permitir antes, no meu primeiro pronunciamento de manifestação, eu não cumprimentei os demais representantes da mesa. Em nome do doutor Nabach, aqui, cumprimento a todos. Agradeço a presença de vocês, as entidades de classe, os sindicatos, são fundamentais nesse processo de transformação desse ambiente em busca de uma integridade, de um ambiente sadio dentro das forças de segurança pública. Deputada, eu consegui, junto à corrigedoria da polícia civil, uma consolidação de dados acerca de procedimentos envolvendo denúncias de assédio referente aos anos de 2021, 2022 e do presente ano até esse momento. e, dentro daquilo que a senhora havia falado, há, sim, um diferencial estatístico aqui, uma curva ascendente no tocante ao ano de 2023, o que nos faz ter a certeza de que o nosso trabalho em sede de divulgação, em sede de conscientização, está surtindo efeito. No ano de 2021, foram 15 procedimentos instaurados na corrigedoria para tratar de apurações envolvendo denúncias de assédio. No ano seguinte, em 2022, foram 21 procedimentos instaurados e, agora, em 2023, nós tivemos um acréscimo de 100% em relação ao ano anterior, 42 procedimentos instaurados. Bem, o senhor ainda não vai ter para nos informar destes a conclusão. Então, eu vou solicitar que o senhor nos encaminhe, eu vou formalizar e solicitar que o senhor nos encaminhe. você sabe me dizer se algum assediador já foi punido? Sim. Tenho a informação de que já houve punição, inclusive administrativa e criminal, para, pelo menos, um caso que eu tenho conhecimento. Um caso. Dos que eu tenho conhecimento. Sim. É importante ressaltar que eu não trabalho na corrigedoria da Polícia Civil. Essas são investigações sigilosas em razão da natureza dos fatos. Esses não são dados que circulam livremente pela nossa instituição, tendo em vista o respeito aos colegas, especialmente as vítimas, e a Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que cuidamos aqui de informações de caráter pessoal. Sim, mas nós não estamos pedindo, eu não estou pedindo, delegado, nenhuma informação que expõe individualmente as pessoas. são informações necessárias e que não quebra nenhum sigilo dos eventuais procedimentos. O que é importante para a gente saber? O número de casos denunciados e de procedimentos. Aliás, tem uma diferença, inclusive, não é, gente? O senhor nos trouxe, e agradeço, o número de procedimentos instaurados. E cobrou a... Desculpe. Não, por favor. Não, por favor. Pode, não. Por gentileza. É isso mesmo. Então, estou perguntando se eu falo o que você ia falar. Peço desculpas à senhora. Não, tudo bem. Como eu afirmei na minha primeira manifestação, todos os casos que chegam ao conhecimento da Polícia Civil são instaurados procedimentos para apuração. Então, é 100% de instauração e, como a senhora já mencionou, por hora, não tem os dados em relação às apurações. Ok. Então, esses meus questionamentos, ele não fere nenhum sigilo. Que é o número de denúncias, e isso era uma pergunta que eu ia fazer mesmo, o número de denúncias é o número de procedimentos. Então, tudo que é denunciado vira um procedimento. Aí, as perguntas que nós teremos a resposta posterior, imagino, é o tempo da apuração, mas talvez o senhor possa nos responder. na medida em que eu vou lá, faço a denúncia de que estou sendo vítima, alvo de um assédio, existe algum procedimento que impeça que o meu assediador continue convivendo comigo? Ou, quando o assediador, ele é hierarquicamente superior a mim, que ele continue sendo superior e hierárquico e, portanto, portanto, tendo comando, comando na minha carreira, comando no meu trabalho, tem algum, foi criado, não é que tem, foi criado, depois de junho desse ano, algum mecanismo que possa proteger as mulheres no momento que ela faz a denúncia, dela ter essa proteção em relação à convivência com o seu assediador, com o seu agressor? Existe esse procedimento? O que existe a partir da instauração, a apuração do fato e não é automática a remoção do servidor acusado de assédio? É uma matéria complexa, muitas vezes de difícil formação da prova, então, são respeitados esses direitos, inclusive, constitucionais, não há uma ferramenta legal para afastar isso, afastar essa pessoa, esse assediador. Mas, me entenda, eu não estou defendendo aqui que qualquer pessoa seja punida antes da investigação, não se trata disso. Então, a pessoa foi denunciada antes da apuração, ela tem uma punição prévia, não é isso. Mas, vamos pensar como é para uma mulher que está sofrendo assédio moral, assédio sexual, ela vai nos órgãos, nas instâncias da Polícia Civil, procede à denúncia, é instaurado instaurado um procedimento de investigação e ela continua convivendo com o assediador. Ou seja, o fato de ela ter ido às instâncias internas da Polícia Civil, ter feito a denúncia e ter instaurado o procedimento, não faz com que as situações de assédio desapareçam. Ela continua sendo assediada, porque a gente sabe, gente, que uma das características do assédio, o assédio não é uma fala isolada, o assédio vai se caracterizando por uma série de condutas, condutas, sempre vai acontecendo alguma conduta que vai caracterizando o assédio. Então, perceba a gravidade, aí não é uma pergunta, mas, assim, olha a situação que não está resolvida. Então, se eu, e ainda, o meu agressor, meu assediador, saberá que está sendo investigado, ou não? Em algum momento, sim. Sim, ele tem, até pelo direito de ampla defesa, etc., procedimentos administrativos, o assediador sabe que foi denunciado e que está sob investigação. E ele continua na mesma situação, ambiente, relação hierárquica que a assediada. Então, assim, aí eu quero dizer, a convivência do agressor com a vítima da agressão permanece. E aí nós estamos com a Jennifer, que é do Sindicato dos Psicólogos, ela está virtual conosco, talvez ela possa nos ajudar nessa leitura também, mas em que medida que a convivência com o meu assediador, com a convivência com o meu agressor, é uma convivência que vai potencializar o meu adoecimento. Vai potencializar o meu adoecimento e aí eu adoeci. Aí eu começo a tirar a licença médica e, daqui a pouco, eu que sou doente, que vou ficar afastada. afastada. Então, percebam, gente, olha, entrar para a polícia civil não é fácil, não é? Tem um concurso, tem... É uma carreira difícil, importante, por isso difícil. Não é assim. Você tem que ter uma dedicação. Não é? Progredir na carreira também exige dedicação. Então, é a sua vida. É a sua vida. Você está dedicando a sua vida àquela profissão. E aí, em que medida é que eu, vítima do assédio, sou eu que estou abrindo mão da minha vida profissional, seja pelo adoecimento, seja pelo afastamento ou pela desistência, enquanto se apura. Porque, do contrário, eu vou conviver com o meu agressor. No mesmo ambiente de trabalho, na mesma... Às vezes, na relação hierárquica, é quem me dá o comando, é quem me dá as ordens do trabalho, que é isso mesmo. A relação hierárquia existe, ela é importante e necessária. O senhor quer apresentar mais alguma informação? Não, senhora. Não? Então, nós vamos passar para os nossos... Luciane, você quer... Não, senhora. Então, nós vamos passar para os nossos próximos convidados. Eu quero passar a palavra à Raquel Fernandes Silva, que está aqui. Ela é especialista em... Advogada e especialista em atendimento à mulher. Para ela também trazer as suas considerações ao debate. Boa noite. Bom dia a todos. E aí, o que é que eu for hoje? Deputada Beatriz, Aline, mais pertinho. Deputada Beatriz e a todos na mesa, todos e todas. Primeiramente, eu quero puxar uma fala e ratificar da Beatriz que essa audiência pública e a minha luta como advogada dessas mulheres é uma luta porque nós respeitamos a polícia. Porque, como operadora do direito, defensora do Estado Democrático de Direito, eu entendo que a polícia civil é uma das instituições mais importantes do Brasil. então, em cada Estado, estamos falando de Minas Gerais, mas, entendo, como estudiosa, como acompanhante de todos esses processos, que não se tem garantia de direitos fundamentais sem uma polícia séria, sem uma polícia correta e uma polícia que trabalha principalmente preservando a saúde mental dos seus servidores. todos os servidores que estão aqui e até a sociedade tem plena consciência de como é pesado o trabalho de cada um de vocês. Vocês lidam com as misérias, com as dores, com as piores coisas que acontecem dentro de uma sociedade. E não se pode pensar num Estado que progrida, num Estado que seja respeitado sem três brasileiros. E aí, acho que das poucas vezes que eu vou discordar da Beatriz é que ela tem lugar de fala, sim. Porque, como presidente da Comissão de Educação, não podemos pensar num Estado sério sem saúde, educação e segurança pública. Então, a partir do momento que nós estamos com uma polícia civil doente, onde os servidores não têm paz, não têm saúde mental para trabalhar, há algo de muito errado e esse sistema de democracia e de Estado democrático de direito, onde seja importante e essencial e basilar defender as garantias individuais, isso não está acontecendo dentro da polícia. Com todo o respeito a todos dessa mesa, eu estou curiosa e queria perguntar de qual polícia vocês estão falando. Porque da polícia civil de Minas Gerais não é. Esses dados não são da polícia civil de Minas Gerais? ou então estamos aguardando as provas? Porque, como operadora de direito, eu trabalho com fatos. Eu trabalho com fotos, fatos e provas. Eu não trabalho com falas e nem com teorias. Colocar mulheres no poder, nós todos sabemos. Beatriz, como política que é, e uma excelente política, uma excelente representante do povo, sabe que uma das artimanhas daqueles que não respeitam as mulheres, que desqualificam as mulheres, escolhe mulheres assediadoras para assumir cargos de confiança, para assumir cargos de poderes, para cumprir em tese uma porcentagem para dizer que não somos machistas e não somos misóginas, porque temos mulheres no cargo de chefia. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Precisamos de mulheres que sejam atuantes, que trabalham sério na defesa e na garantia, principalmente, dos direitos fundamentais, porque não estamos falando aqui só de direito das mulheres, mas a polícia é uma instituição que tem que respeitar a garantia e direito fundamental de todo e qualquer cidadão. E aí eu passo a uma pergunta que a Beatriz fez. O que foi feito depois da morte da Rafaela? Nada. Nada. Se a polícia não tem os dados, eu tenho. Eu trabalho com fatos. Eu tenho nessa mesa aqui três clientes que me trazem todo dia fatos, provas. tenho outra que está sentada na Assembleia que, para participar, para que eu pudesse participar da perícia dela, tive que entrar com o mandado de segurança. E eu, como advogada, tenho prerrogativa legal para entrar em qualquer recinto para acompanhar os meus clientes. Então, eu devolvo a fala para o doutor Saulo. aonde a polícia civil está garantindo os direitos fundamentais das mulheres? Quando a minha cliente e várias outras não podem ser acompanhadas por mim dentro das perícias médicas. Porque falar bonito, todo mundo fala. Mas, como disse a Beatriz sabiamente, nós precisamos de fatos, de provas. E, mais uma vez, respondendo a sua pergunta, a Beatriz, o que foi feito depois da morte trágica da Rafaela? As coisas pioraram, pioraram muito. Porque a Tatiana, a Larissa e a Jaqueline tiveram a coragem de vir aqui e falar o que estava acontecendo. E elas, é o mínimo, eu tenho várias, várias, dentro do meu escritório, que não têm coragem de sentar na minha frente no meu escritório e olhar nos meus olhos, de tão humilhadas, de que sentem tanto medo e de que se sentem ameaçadas. Depois que a Tatiana veio na última audiência pública e expôs o caso absurdo dela, ela vem sofrendo sindicâncias semanais. viaturas rondam a polícia dela, a casa dela, dia e noite. Isso é garantia de direitos fundamentais que a polícia faz? É essa a forma de garantir o direito fundamental de ir e vida a Tatiana? A Larissa, depois das denúncias, sofreu um atentado dentro da casa dela. Temos boletim porque, ao contrário da Polícia Civil, eu trabalho com fatos. Estão todos aqui, quem quiser ver. Não estou aqui para falar bonito para ninguém. Os fatos estão todos aqui. Ela sofreu um atentado dentro da casa dela. E ela perguntou, doutor, o que eu faço? Foge? Se esconde? E aí eu pergunto, isso é garantia de direitos fundamentais? Eu estou achando que está tendo uma distorção muito grande. Ou então, estão todos nós sendo feitos de palhaços. E aí, Beatriz, eu vou te falar alguma, te responder mais alguma coisa, que a polícia não sabe te responder, mas eu sei. Qual que é o processo quando alguém denuncia um assédio? Não é assédio, não. A Tatiana não está sendo assediada porque denunciou um assédio. A Tatiana está sendo denunciada lá do começo porque ela denunciou que ela não tinha água para beber na delegacia e cadeira para sentar. E a imagem que se vende de Minas Gerais para o resto do mundo e do Brasil é que aqui tudo funciona. Eu brinco para as pessoas que isso aqui é a Minaslândia. Nada acontece aqui. Nada sai desse Estado. Graças a Deus que agora temos deputadas atuantes dentro da Assembleia para ficar sem voz igual a Beatriz, a Lohane e a Ana Palotão. Porque é isso que acontece nesse Estado. Então, Beatriz, quando uma pessoa denuncia coisas esdrúxulas, que eu acho que qualquer cidadão, um mendigo, na calçada tem direito à água, o governo federal acabou de aprovar um projeto de auxílio às pessoas que vivem em situação de rua. E agora nós estamos aqui com profissionais qualificados que prestaram um concurso acreditando que estavam entrando numa polícia séria que ia respeitá-los, que iam dar condições de trabalho para que a segurança pública fosse efetivamente protegida, exercida. E isso não está acontecendo. Então, quando a Tatiana reclama que ela não tinha água para beber na delegacia, que a chefe dela não ia trabalhar e o serviço estava todo parado, porque isso não é uma iniciativa privada. A chefe dela também é servidora pública. E, mesmo que seja super-herói hierárquica, ela deve satisfação para a sociedade, assim como a Beatriz falou. Nós estamos aqui para dar satisfação à sociedade. da sociedade. Então, o caminho, Beatriz, é, você não pode falar nada dentro da polícia. Você não pode denunciar nada dentro da polícia. Porque, se você denunciar, você vai sofrer todos os tipos de assédio que você imaginar. Você vai receber sindicância após de sindicância. Eu estou com três profissionais dentro do escritório que eu tive que contratar para simplesmente ficar respondendo sindicâncias. As mais grotescas e esdrúxulas e de baixo nível que eu já vi na minha vida. De todas essas, só teve uma que realmente foi um assédio sexual. As outras todas são. Porque tentaram investigar corrupção dentro da polícia e aí começou um inferno na vida dela. E deve ter oito anos que está sendo assediada. E, quando vem para a audiência pública, sofre um atentado dentro da casa dela. Eu não estou trabalhando com teoria. Se alguém quiser, todos os boletins de ocorrência estão aqui. Eu não vim falar bonito para ninguém, nem provar nada, nem fazer teoria de aguir princípios constitucionais que são o tempo todo respeitados dentro da polícia. Com todo o respeito a todos os profissionais que estão ocupando essa mesa, eu queria saber de qual polícia que vocês estão falando. Porque da polícia civil não é. Das mais de 15 assediadoras que eu tenho dentro do meu escritório, essa não é a polícia civil que vocês estão falando. Assediadas. Eu sou uma advogada, eu trabalho com fatos, eu levo para o judiciário provas. Eu não faço peças tercendo teorias bonitas de direito constitucional. Eu estou trazendo provas aqui. Let's call. Sindicância, 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 e dois boletins de ocorrência de atentado à vida dela dentro da polícia, dentro da casa dela. Uma com testemunha policial militar. E qual que é a minha orientação como advogada que eu queria fazer? Vamos para a justiça. Vamos acionar a polícia e pedir segurança? Mas quem está ameaçando a segurança delas é a própria polícia. Então, mais uma vez, a sua fala, Beatriz, extremamente pertinente, que nós duas temos o mesmo alinhamento, não estamos atrapalhando com provas e nem objetivos. Eu acho que uma audiência pública não é um evento e concordo com você perfeitamente. Estamos aqui para apurar. A Larissa tem aqui, cadê o negócio? Todos esses órgãos que falaram, ah, quando você se sentia assediado, procura a ouvidoria, procura a corrigedoria, vai lá na corrigedoria para vocês verem o que acontece. Vai. Eu aconselho agora a não ir mais. Porque o dia que vai na corrigedoria, sua vida vira um inferno. Você vai receber, por dia, duas sindicâncias, sem contar que as viaturas vão começar a rondar a sua casa. Então, eu estou aqui me questionando, porque eu trouxe as provas. As provas estão em todos os processos judiciais que eu milito e que o meu escritório acompanha. Então, eu penso. Onde estão casos da Rafaela Drummond? Desde que eu assumi o caso da Rafaela Drummond, quando eu cheguei, o inquérito era instigação, suicídio. Tudo armado. Qualquer pessoa que milita na área de segurança pública sabe que o tipo penal não admite aplicação extensiva. Rafaela Drummond não foi instigada a se suicidar. Ela estava dentro da casa dela com o pai dela e com a família dela. Ela se suicidou porque ela chegou no esgotamento mental de pressões de todos os lados e, claro, que não é um fato isolado. Só que a gente passa, no mínimo, um terço da nossa vida resistência ao nosso trabalho. Se o nosso trabalho não está ao inferno, é impossível o resto da sua vida fluir bem. Quando você está em uma iniciativa privada, pelo menos, você chega e fala eu vou embora, eu vou procurar outro lugar para trabalhar. mas nós estamos falando de servidores públicos que estudaram, que sonharam, que passaram numa cadepol e que nós, cidadãos, o povo de Minas Gerais, espera que essa polícia nos dê segurança. Mas, para dar segurança, a principal coisa é que ela respeite os seus servidores. Eu não estou falando aqui que toda denúncia de assédio é real, mas nenhuma é investigada, Beatriz. Nenhuma. a partir que ela chega na corredora. Então, eu vou falar. Nós temos aqui um ofício para governador nunca respondido. Eu nem sei quantas provas que é tipo um dossiê mesmo. Nunca respondi. Estamos aqui com o protocolo. Se a polícia não tem, eu tenho. Um ofício direto para a chefe de polícia. Minha cliente nunca foi ouvida por ela. Mulher. Mulher. Fomos ao Ministério Público de Minas Gerais, fiscal interno da polícia, sem resposta. Quem que é essa aqui mesmo? De onde que é essa mulher? A corredoria. Vocês, policiais, se forem assediados, podem ir na corredoria que vai dar tudo certo. Todo mundo sabe. O dia que foi entregado esse ofício na corredoria, na parte da tarde, ela recebeu uma sindicância. e o inquérito policial. Ouvidoria, que é um dos órgãos que eles falaram, que resolve tudo. Isso foi de junho, inclusive, antes da morte da Rafaela. Cadê? Estou até hoje sem retorno. Pelo contrário. Essas duas aqui, não passa uma semana sem receber sindicâncias. Inclusive, quero ressaltar, de forma ilegal, porque as duas não fazem mais parte do quadro de servidores da polícia, porque foram aposentadas pela polícia. E o argumento para todas essas sindicâncias é sempre aquela questão de violação de conduta, que elas são transgressoras de disciplina. Raquel, explica para as pessoas que estão nos acompanhando. Sim. O que quer dizer sindicância? O que é uma sindicância? A sindicância, gente, para quem não é da polícia, é um procedimento que o servidor público da polícia civil responde quando ele pratica alguma conduta que fere as regras de disciplina e de conduta da polícia. Ele é um transgressor. E aí é uma coisa mais linda de se trazer. Sabe de quando é a lei, Beatriz? De que disciplina as regras da polícia, da ditadura militar? E qual que é a representatividade efetiva de terem mulheres na chefia da polícia militar, da polícia civil, onde você não está nem um pouco preocupado para revogar essa lei que é da ditadura militar de 1969, onde ainda eram tratadas como objeto? Que nem divorciar a gente podia. E estamos falando da ditadura militar, que homens e mulheres eram mortos. Não estou aqui falando só de direitos das mulheres, não. estou falando dos homens também, porque tem vários homens assediados, tá? Tem vários. E o problema é, quando você, eu acho, claro, como todo procedimento investigativo, eu, como operadora do direito, eu sou uma pessoa que trabalha com provas e fatos. Não acho que a polícia tem que chegar e qualquer denúncia de assédio, afastar, punir, não. Isso precisa ser investigado, mas não é investigado. Quando uma vítima recebe uma denúncia, quando ela faz uma denúncia de que está sendo assediada ou de que tem alguma coisa errada dentro da polícia, a vida dela vira um inferno. ela não pode mais ter paz. O cabelo cai, ela vive de remédio, a casa dela é vigiada por policiais o tempo todo e eu não estou falando isso aqui de boca para fora, não. Se quiser, eu posso pegar aqui agora e toda a minha equipe me manda todas as fotos das viaturas rondando a casa da Tatiana. Saiu na imprensa. Eu não sou uma pessoa oliviana, eu tenho 20 anos de advocacia. Eu não sou uma pessoa oliviana para vir aqui e tratar de sentimentos. Eu não estou tratando de sentimentos, eu estou tratando de provas. Então, você vir aqui, assim como a Beatriz falou, ocupar o tempo de todo mundo, o tempo de uma instituição tão séria, de deputadas tão renomadas e respostadas dessa casa, para ficar falando de direitos, garantias e fundamentais da Constituição que não são respeitados? Que, a meu ver, quando você tem uma lei da época da ditadura militar que rege essa instituição, você tem coragem de falar que você exprima pelos direitos e garantias fundamentais? Na ditadura militar isso não existia. Então, eu acho que os casos, tanto da Tatiana como da Larissa, o da Rafaela é um caso que veio a público para todo mundo? Não. Exatamente. O caso da Rafaela foi uma... Chamou todos nós de palhaços. E, desde o princípio, eu falei com o senhor Odair. Estamos sendo feitos de palhaços. Indiciaram pelo crime de instigação ao suicídio quando ele nunca existiu. Ninguém instigou a Rafaela a suicidar. As situações que ela vivia pessoais e dentro da polícia levaram ela ao prato de extermínio. E um delegado foi indiciado por um crime ridículo que nós, operadores nos direitos, nem lembramos que existe, com descendência criminosa e condenado a pagar dois mil reais. E o assediador morre da Rafaela, um inspetor que onde tinha vídeos, áudios, saiu inteiramente impune. Então, eu devolvo a pergunta que você mesma fez, Beatriz, e eu vou fazer a resposta. O que aconteceu depois da audiência pública da Rafaela? As coisas pioraram muito. Os assédios aumentaram de forma escalonada. As coisas viraram absurdas. Quando eu vejo uma pessoa falando que vai fazer concurso para a polícia civil, corre. Não faça. Porque você está fadado a ser chamada de louca, doida ou até de homicida, como a delegada Mona. E aí, eu queria, porque eu estou curiosa para saber qual é essa polícia militar que está sendo relatada, o polícia civil que está sendo relatada aqui. Porque, se ela existir, eu quero fazer o próximo concurso. Eu largo a advocacia, que eu tanto amo, para servir à polícia civil. Obrigada, Raquel. Na sequência, eu vou passar para o senhor Dair Divino, que é pai da Rafaela Drimond. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos que estão aqui na mesa. Bom, muita coisa que eu queria falar, a doutora Raquel falou, mas eu queria ressaltar um detalhe. Eu vejo que todos os jovens que estão fazendo prova para a polícia civil, para inspetor, para escrivão e delegado, são de alto níveis, praticamente quase um nível igual. E veja bem, eles entram em uma polícia completamente atrasada com relação ao RH. O RH, a corrigedoria e da polícia civil é da década de 60, de 70, muito atrasado. Aí vai ter conflito lá na base onde eles vão trabalhar. Foi o que aconteceu com a minha filha. Vai para uma delegacia, uma moça, no meio de 20 homens, sendo que no meio de 20 homens, dois assediadores. E ela é uma menina altamente preparada, porque nós, os pais aqui, estamos preparando, nós estamos preparando nossos filhos muito bem. Nossos filhos estão preparados para qualquer polícia do mundo. Aí chega numa polícia atrasada, antiga, antiquada, discordo completamente do senhor delegado que falou ali, eles não vão fazer nada se não sair uma lei daqui, uma CPI daqui para investigar o RH da polícia. Veja bem, eu estou falando em RH, não estou falando em operação ou nada disso. O RH da polícia civil é atrasado, o RH da Codepal é atrasado, é atrasadíssimo, é atrasado. Então, tem que sair uma CPI e vou falar mais, a lei da Rafaela, a lei de assédio tem que sair, porque se tiver uma lei de assédio, aquele delegado, aquele promotor e aquela juíza naquela audiência que eu fui não ia me assediar eu e a minha filha, porque eles me assediaram. O juiz, a juíza de Carandaí e o promotor de Carandaí e o delegado me assediou na audiência, eu fui sem advogado, sem nada, eles me assediaram, eu e a minha filha, a minha filha chorou no meu peito, eu falei, filha, você está com seu pai, eles assediaram, o delegado, o promotor passando, assina com a minha canetinha aqui, seu delegado, o delegado, que teve só dois mil de multa, a minha filha não está aqui, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma CPI, sim, tem que ter uma CPI, aqui vocês, senhora deputada, a senhora, que essa minha casa vai salvar a polícia civil, que eu também quero uma polícia civil saudável, quero, eu tenho um neto, o meu neto era apaixonado com a minha filha, entendeu? Quem sabe o meu neto amanhã vai ser um policial, vai ser um inspetor, eu quero que ele seja, mas por isso nós temos que salvar a polícia civil. Ela está muito, o RH, vou falar RH, não vou falar outra coisa, o RH é atrasadíssimo, entendeu? E veja bem, os filhos nossos chegam lá altamente capacitados, chegam na polícia atrasada, vamos supor, os europeus, os rapazes fazem as provas, mas pegam a polícia evoluída, a academia evoluída, aqui não, atrasada. Tanto é a própria palavra do delegado que eu que é atrasada, ele tentou passar pano aqui em vocês, se não fosse a deputada, ele ia passar pano, e se deixasse, se não tiver uma CPI, eles vão passar pano, essas minhas palavras. Eu sou o pai da Rafaela, eu posso falar, eu tenho propriedade para falar, terminei. Saudair, eu agradeço o senhor, eu gostaria de dizer, mais uma vez, que eu não imagino a dor que o senhor sente, e não imagino a dor que o senhor sente cada vez que o senhor precisa falar sobre isso, mas a gente está batalhando para que a gente mude a estrutura, para que o que a Rafaela, o que a família do senhor, a família da Rafaela, viveu, que outras famílias não vivem. Pode falar para vocês qual é a dor que eu sinto? A pior dor que um ser humano pode sentir na face da terra. Eu presenciei uma cena que só se é em guerra, vocês veem, entendeu? Eu hoje sou um homem, vivenciei isso. E hoje eu vou falar outra coisa que eu vi, eu hoje passei para o estudo, mas eu perdoo o delegado, perdoo o espertor Celso, perdeu também até uma amiga que traiu a minha filha, não foi amiga dela que a minha filha confiava em ela, mas perdoa ela, porque eu aprendi a perdoar, com essa dor minha, eu aprendi a perdoar. Jesus Cristo nos ensinou e eu também perdoo todos eles. Obrigada. Eu queria dizer para o senhor também que nós já temos uma audiência aprovada para fazer a revisão da legislação de assédio aqui no Estado. Fruto do diálogo com os sindicatos, nós traçamos várias ações. E essa discussão da legislação do assédio está aí em um dos nossos compromissos também. para discutir a legislação necessária aqui no Estado, para dar um retorno para o senhor, porque o senhor trocou nisso, e é uma pauta extremamente importante e que a gente precisa dar respostas. E aí, sobre lei, aqui é o lugar, entre outras coisas, aqui é o lugar que precisa dar respostas sobre legislação. Nós vamos fazer essa discussão. Não mais esse ano, porque a gente já está aí na reta final do ano. Semana que vem, acredito que é a nossa última semana de trabalho de plenário e comissões aqui na Assembleia, mas no início do ano nós faremos. Porque é aquilo que eu falei, nós vamos ficar, nós vamos atuar nessa pauta e vamos fazer todas as ações necessárias. Essa lei vai pressionar eles lá, que não vão ter como passar por ano mais. Nós vamos trabalhar a questão da legislação sobre o assédio. A nossa dinâmica aqui é continuar ouvindo as demais pessoas vítimas de assédio, mas antes eu vou passar a palavra para o Márcio Simões, que é o vice-presidente do Sindicato dos Alegados da Polícia do Estado de Minas Gerais, que está aqui representando a presidenta Maria de Lutz, porque o Márcio tem um compromisso por agora, então nós vamos só fazer essa alteração na ordem das falas. Márcio, com a palavra para as suas considerações. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, em nome do qual eu cumprimento todos os componentes da mesa, colegas policiais civis presentes. Queria aproveitar a oportunidade para também enaltecer o nome da deputada Beatriz, que foi uma lutadora no regime de recuperação fiscal. Nosso sindicato estava junto, deputado, e nós temos que reconhecer o trabalho da deputada, de outros deputados também, nessa batalha difícil contra o regime de recuperação fiscal. Fica aqui o cumprimento dos sindicatos delegados de polícia, a senhora. Bom, eu vou ser breve, uma deputada mencionou ali, eu tenho um outro compromisso, vou pedir licença para vocês para em seguida sair, mas eu sou um delegado de 35 anos de carreira, hoje aposentado, há pouco mais de um ano eu aposentei da Polícia Civil, entrei como investigador de polícia, na época detetive de polícia, e a questão do assédio sempre foi algo que ocorria, sempre ocorreu. Só que na época que eu ingressei nas fileiras da Polícia Civil, não era tão propagado, não existia a possibilidade de isso ser levado ao conhecimento dos políticos da época, e das entidades que defendem, que são contrárias a esse tipo de situação. Então, eu vejo que, de lá para cá, as coisas evoluíram muito. Eu, como delegado geral de polícia, 30 anos de carreira, fui vítima de assédio, fui vítima de assédio feroz uns anos atrás, tanto político como dentro da própria instituição. Então, eu sei bem como é isso. Então, deputada e demais colegas, nós nos reunimos lá no sindicato e eu peço permissão para ler aqui, para não me perder, algumas ponderações a respeito do tema, conforme está sendo exposto aqui. ao discutir os desafios que permeiam a nossa profissão de policiais civis, é imperativo reconhecer a complexidade inerente ao trabalho policial. É um trabalho complexo. O policial civil, ele tem que estar preparado emocionalmente para várias situações. Nós todos temos que estar preparados para vários tipos de situações no nosso dia a dia. e as patologias psiquiátricas associadas às condições laborais têm causado um sofrimento e incapacidade social entre os servidores da segurança pública. A rotina constantemente permeada pela pressão, a necessidade de permanecer alerta, o uso frequente de armas de fogo e o contato constante com a violência são fatores que geram impactos profundos na qualidade de vida e podem desencadear transtornos mentais aos policiais que fatalmente acabam por refletir nas relações interpessoais do trabalho. Dessa forma, como já temos conversado no âmbito do sindicato, dos delegados, inclusive com a administração superior da polícia, durante todos esses anos propomos um olhar mais atento a essas questões com a criação de medidas administrativas que possam ser implementadas garantindo um ambiente mais acolhedor e compensatório à dinâmica diária do exercício da profissão policial. Muito do que nós propomos, o doutor Saulo aqui mencionou na fala dele. Nós propomos a criação de um protocolo de atendimento especializado, bem como a criação de uma unidade específica para tratar das questões relacionadas ao assédio moral dentro da polícia, proporcionando um ambiente seguro para as denúncias e apoio. e que haja na corrigidoria geral de polícia a criação de um procedimento operacional padrão de atendimento para identificar de maneira eficaz a situação de assédio moral, inclusive para identificar, tratar e inibir casos de assédio visando, por meio da mediação de conflito, os abusos que se dão de forma hierárquica, descendente. A polícia civil não é só o delegado, nós temos os inspetores, os chefes de cartório, os chefes de equipe, então, a polícia civil é formada dentro de um espectro hierárquico, então, o assédio pode se dar em vários níveis, mas também horizontal e algumas situações inclusive de forma ascendente. Propomos, portanto, a instauração de procedimentos incidentes a serem remetidos para um núcleo interdisciplinar, específico para tratar dessas questões com acompanhamento de psicólogo e uma equipe de mediação para solucionar os conflitos. Esse núcleo interdisciplinar teriam profissionais da saúde, policiais, delegados, investigadores, escrivães, peritos, etc., seriam todas as carreiras participando desse núcleo interdisciplinar para tratar do caso dos assédios que chegam ao conhecimento do órgão próprio da Polícia Civil. Da mesma forma, entendemos ser de extrema necessidade a criação de uma equipe multidisciplinar nos departamentos de polícia do interior do Estado, porque os departamentos de polícia do interior do Estado não contam com isso. Aqui em Belo Horizonte é mais fácil, mas quem trabalha no interior fica muitas vezes abandonado nessas questões. Muitas vezes não tem condição de vir a Belo Horizonte para fazer essas denúncias, porque não tem lá algum núcleo, um setor próprio para isso. Então, é preciso que a gente estenda essa condição para o interior do Estado, porque a ida dos nossos profissionais aqui de Belo Horizonte para o interior não vai resolver o problema. É necessário que tenhamos lá profissionais também nas unidades do interior do Estado, nas sedes dos departamentos que representam todas as regionais do Estado, um profissional competente para tratar desses assuntos. Certo? Do mesmo modo, principalmente na carreira de delegado de polícia, é de extrema importância a realização de cursos de reciclagem para aprimoramento de processos de ensino investido na formação de líderes. Treinamentos voltados para o enfrentamento de conflitos interpessoais são essenciais para a gestão de pessoas na polícia civil. Isso, deputada, quando eu entrei não se falava nesse tipo de coisa. Eu vou falar para a senhora que é coisa muito nova. Como foi dito aí pela advogada, a nossa legislação é antiga, é uma legislação que veio da época, realmente, da época do chamado governo militar. Nós estamos lá com dois PLCs para reformular a lei orgânica da polícia civil, está nas mãos do governo, nós estamos em uma luta para o governo encaminhar isso aqui para a Assembleia Legislativa. As entidades de classe já tiveram consenso em vários pontos, inclusive, vai mudar a legislação disciplinar dentro da polícia, vai mudar tudo dentro da polícia. Então, tem pontos lá muito importantes que essa legislação que está em vigor atualmente não contempla, porque foi feita em outra época. Então, peço à deputada o apoio que eu sei que tem para que esses dois PLs sejam enviados aqui para a Assembleia, para que sejam discutidos e que a nossa lei orgânica seja modificada, porque muito do que está sendo falado aí vai ser resolvido. Em síntese, essas proposições visam fortalecer não apenas a estrutura da polícia civil de Minas Gerais, mas também a saúde mental de seus profissionais. Juntos, podemos criar um ambiente mais saudável para os policiais. Ao abordar as proposições apresentadas, é crucial ressaltar que as questões relacionadas à saúde mental e ao assédio moral não são desafios recentes. Infelizmente, enfrentamos situações dessa natureza há décadas, refletindo um problema enraizado ao longo do tempo. Ressaltamos, portanto, que o sindicato dos delegados do Estado de Minas Gerais é intransigente em relação a qualquer forma de abuso. todos os casos que chegam ao conhecimento do sindicato é encaminhado para o nosso jurídico e o nosso jurídico toma as providências devidas. Todos, todos os casos chegados de os delegados de polícia que são vítimas, que não são só as carreiras subordinadas, os delegados também são vítimas de abuso. Muitas vezes, eu acabei de contar o meu caso. Então, todos os casos que chegam lá, nós damos o encaminhamento correto. Nossa missão é a defesa inabalável dos direitos do bem-estar dos profissionais da polícia civil. O compromisso com a erradicação do assédio em todas as suas formas é uma pauta que transcende as gestões e reflete a postura histórica do sindicato. Reafirmamos nosso comprometimento em garantir um ambiente de trabalho saudável e respeitoso para todos os integrantes da polícia civil. Cada medida proposta visa não apenas corrigir problemas atuais, mas estabelecer bases sólidas para um futuro mais equitativo e saudável para todos. Agradeço a atenção de todos vocês e reitero que o sindicato dos delegados, falando pelos delegados de polícia do Estado de Minas Gerais, ele está atento e está disponível para qualquer profissional delegado de polícia que esteja se sentindo assediado nos procurar para que possamos dar o devido encaminhamento. Muito obrigado, deputada. Agradeço a presença aqui do sindicato, muito obrigada. E eu vou continuar. Ouvimos agora o sindicato dos delegados, agora nós vamos ouvir a Associação dos Escrivães da Polícia Civil. Aline Rizzi, do Santos, que está aqui conosco, é a presidenta da associação e te passo a palavra para as suas considerações. Cumprimento. Cumprimento. Tchau. Cumprimento a deputada Beatriz Serqueira, obrigada por essa audiência pública. Cumprimento o delegado Saulo, também a inspetora-geral de Escrivães, Luciene, minha colega Raquel, minha querida Tatiane, doutora Raquel, também advogada, Larissa, Jaqueline, Eric, Amanda estava aqui também, Amanda. Estou citando algumas pessoas. O Marcelo está falando ali para mim. Cadê? Não, o senhor Adair. É porque ele desapareceu. O senhor Adair, o senhor Adair, com certeza. Bom, primeiro, eu vou falar a mesma coisa que todos falaram, sabe, Beatriz? Aqui, nós que somos policiais civis, nós não estamos aqui para macular a imagem da instituição. A polícia civil é uma instituição que eu amo. E, se eu estou aqui para falar, denunciar, defender a minha instituição, é porque, realmente, eu gosto de estar nela e fazer esse trabalho. Eu sou escrivã, sou com muito orgulho. E quero, inclusive, reverenciar a Luciene, a inspetora-geral, eu quero fazer um reconhecimento porque ela, sim, trabalha por nós, escrivães. Ao meu ver, não era ela que tinha que estar aqui. Mas tudo bem, Luciene, você está aqui e você é nossa inspetora, e saiba que você tem o nosso reconhecimento dos escrivães. Essa é a fala minha, pode ficar tranquila. O que acontece hoje ou o que acontece na polícia civil e não é de hoje é uma cultura que está interna, uma cultura que parece que a gente não consegue romper nunca, que é a prática de assédio moral e sexual. Eu falo aqui especialmente das mulheres porque, muitas vezes, as mulheres passam pelo assédio sexual e, no momento que elas repelem aquele assédio sexual, elas são punidas de outra forma, com assédio moral. Mas eu não descarto que tem muitos homens que sofrem assédio moral também na instituição. E aí, o que aconteceu? Após o caso da nossa colega Rafaela, do suicídio da Rafaela, veio à tona várias denúncias, várias, para os sindicatos, para a associação, para a Beatriz, deputada, para vários deputados. Nós tivemos outra audiência pública. Só que o que eu estou percebendo com todas as denúncias que eu venho recebendo, inclusive das próprias meninas aqui, e eu vou citar, Jaqueline, o que eu falei, parece que está virando tradição na polícia a pessoa que sofre assédio ser punida por denunciar. Então, isso, infelizmente, Saulo, infelizmente, é isso que está acontecendo. Eu não posso, aqui, como dirigente sindical, maquiar as informações que estão sendo passadas, o que está acontecendo na polícia civil. E aí, Beatriz, quando você pergunta onde estão as estatísticas, não existe estatística. Por quê? Quem sofre assédio e tem coragem de denunciar é assediada, é perseguida. E aí, quem sofre assédio não denunciou ainda, eu não vou assediar. Eu não vou denunciar, eu vou sofrer represália. E aí, a gente tem uma caixa preta na polícia de Minas Gerais, mas em toda a polícia do Brasil. Nós estamos falando aqui de Minas Gerais, mas não é só aqui. É uma caixa preta. Nós não sabemos a quantidade de pessoas que sofrem assédio, porque as pessoas que sofrem assédio têm medo de denunciar e serem perseguidas ainda mais. Então, eu também não posso deixar de falar que, sim, onde deveria haver o cargo de gestão que é de delegado, principalmente, não acontece isso. Aí vem daí principalmente os assédios. Não estou descartando os outros cargos, não. mas é uma prática que, muitas vezes, a pessoa está tão enraizada que ela, na própria academia de polícia, ela aprende isso a praticar dentro da polícia. Bom, outra questão. Quando a gente fala de saúde mental e autoextermínio, muitos suicídios que aconteceram anteriores a Rafaela, porque a Rafaela deixou provas. E o caso da Rafaela foi emblemático. E a minha frustração do que aconteceu, do resultado, foi muito grande, mas não foi só minha, foi da população. Porque a menina deixou provas, ela deixou vídeo, ela deixou tudo falando o que acontece na nossa instituição e se matou. E nada foi feito. E, pelo contrário, nós tivemos outras corajosas que chegaram em uma audiência pública e falaram, eu fui assediada, sem imunidade sindical, como eu tenho, como a Raquel tem, como a Raquel também tem, o Emerson tem também na mesa, e falou, mas elas foram punidas. Eu vou falar aqui, tudo certinho, porque, como dirigente sindical, é o meu dever. eu tenho, eu tenho... Bom, e esses suicídios que foram anteriores à Rafaela, a polícia investigou as causas. Porque, sabe, Beatriz, o que eu fico triste de ouvir, até de pessoas que deveriam, assim, que deveriam ser gestores e administrar uma situação dessa, é ouvir, assim, a pessoa já era problemática quando entrou na polícia. Aí, eu indaguei e falei assim, então, peraí, então, nossa polícia está errada. Porque, no momento que você deixa uma pessoa passar por um psicotécnico, e a Tânia até não veio, acho que ela foi chamada, eu queria perguntar quais são os critérios utilizados para o psicotécnico para ingressar um policial. eu tenho uma grande amiga que estuda isso, que é o Frazer, ela fala, é ser destemido, é não ter medo da morte, é não sei o quê, mas será que é isso? Será que a pessoa não está passando algo que vai influenciar dentro da polícia? Por quê? Porque o maior problema dessa questão de adoecimento mental dos policiais, gente, não é a falta de efetivo, é também é, não é a precariedade, é também é, é a pressão interna que nós sofremos, nós sofremos uma pressão interna fora do comum, a gente tem a criminalidade para combater, a pressão externa, e a gente vem sofrendo internamente, assédios, um atrás do outro, e o policial vai adoecendo, aí quando ele toma providência e vai lá, eu vou denunciar, agora eu tomei coragem, é doido, é maluco, liga para ela não, ela é maluca, aí cadê a polícia então para tratar essas pessoas que estão em estado de adoecimento mental? Esse é o nosso problema, o cerne da questão é não virar para a pessoa e falar assim, aquela lá é doida, mas às vezes a pessoa está em estado, às vezes não, a pessoa está em estado de adoecimento mental, porque a polícia potencializou até se ela tinha algo anterior e ainda deixou essa pessoa entrar, isso é a gravidade do que a gente está discutindo, é muito mais do que implantar, e o Sindep, eu sou sindicato, eu sou diretora da mulher policial do Sindep e da Cobra Pol, da confederação, e tenho muito orgulho disso, a Raquel vai falar pelo Sindep, mas o Sindep tomou a iniciativa de apresentar protocolos para a chefia pedir, mas acontece que a gente precisa de protocolos? Precisamos, mas a gente precisa mudar a cultura de nossa instituição, porque o assédio moral e o assédio sexual, principalmente moral, é perverso, porque a pessoa que faz aquilo é por perversidade, por maldade, não é porque está faltando efetivo, é por maldade, é para perseguir, é para acabar com a saúde mental daquela pessoa. Eu queria falar aqui o que aconteceu com as pessoas que denunciaram na última audiência pública, e eu espero profundamente que isso não aconteça mais, depois dessa audiência. Olha só, vamos lá. a Larissa Marçal, que está aqui, delegada, foram instaurados quatro procedimentos disciplinares após as denúncias e procedimentos gravíssimos. aposentados. Ah, e aposentada. Nove remoções. Remoção é punição. Remoção na polícia muitas vezes é punição. E eu vou falar também de algumas legislações, viu, Beatriz? Tem uma estadual, aliás, duas estaduais, uma de protocolos, que foi do deputado Cristiano Silveira, e o outro da Lei de Assédio Moral, 116, de 2011, sargento Rodrigues. Ela está em situação de adoecimento mental, tudo foi com autorização delas, tá? Com depressão e ansiedade, principalmente, não teve assistência psicológica da polícia civil e arca com todo o seu tratamento desde o início. Procurou? Não teve acesso. Faz uso de medicação custeado pelo seu bolso. É perseguida ainda? Foi aposentada? Está aqui. Sabe de mais casos de assédio, porém, as pessoas têm medo de denunciar. Vamos lá. É isso. Larissa. Tem o Eric, depois eu falo, porque o Eric é homem, a gente está falando, mas vou falar também. A Tatiane está do meu lado, perita, oito anos de polícia civil, uma sindicância antes das denúncias, inclusive antes da audiência pública. Olha só, gente, ainda que ela tenha, ainda que ela tenha alguma situação que gere sindicância, mas a pessoa ter onze sindicâncias depois de uma audiência pública que denuncia assédio na polícia, isso não é tratar a pessoa, o policial que está em adoecimento mental com dignidade. Inclusive, tem sindicância na corrigidoria que elas, de acordo com nossa lei orgânica de 1969, 5.406, eu tenho de cor, porque eu era lotada na corrigidoria. Então, tem as fotos dela falando. Então, doze, doze ao todo que ela tem. Três remoções e uma por conveniência de disciplina em estado de adoecimento mental. Então, aqui, não são servidores que estão, são em plena capacidade, são aqueles que estão passando por adoecimento mental. Faz acompanhamento psicológico por três anos, não teve também assistência da polícia, arca com psicólogo, psiquiatra e medicação. Conhece mais pessoas, com o mesmo caso na polícia, mais de 40 pessoas que foram aposentadas compulsoriamente, como foi denunciado na última audiência pública também. A Jaqueline, Jaqueline Rodrigues, investigadora, cinco anos dentro da Polícia Civil, tem doze sindicâncias e foram instauradas dez após as denúncias. e ela sofreu antes assédio sexual, denunciou também, mas começou a sofrer o assédio moral. Faz acompanhamento psicológico, acometida de ansiedade generalizada e hoje está com depressão, mas parece que está havendo uma melhora. Acompanhamento psicológico desde 2020, não teve amparo da Polícia Civil, arca com todas as suas despesas. ela ressalta, inclusive, que na audiência pública foi quando a Polícia Civil procurou a Jaqueline para ampará-la psicologicamente e ela não negou, parece que alegam que ela negou a assistência. Sofre ainda perseguições, principalmente após as denúncias, conhece também várias pessoas, inclusive ela denunciou, ela teve um problema na Cadepol, estou falando isso porque eu acho que a gente tem que citar, ela denunciou na AGE, na OGE, na Ouvidoria Geral do Estado, maus tratos, sofridos e censura na Cadepol e, por conta disso, foi instaurado procedimento contra ela e ela teve 11 dias de punição prejudicando no salário dela. Bom, algumas denúncias que nós recebemos enquanto sindicato, enquanto dirigentes sindicais, existem instauração de procedimentos administrativos, muitos após o assédio, a corrigidoria está sendo usada como instrumento de perseguição daqueles que denunciam, existem denúncias de pessoas que fazem tratamento de transtorno de estresse pós-traumático causado por assédio, então a pessoa adoecida ela vai denunciar porque ela já está doente por causa do assédio e aí ela, de licença, é obrigada a trabalhar e aí num surto em virtude desse problema que ela tem, ela acaba entrando em choque com o superior hierárquico e, de licença, sofre a sindicância. Entendeu? Sindicância, procedimento administrativo para apurar todas as condutas administrativas internas da polícia civil. Denúncia de que policial fala para a chefe imediata para se informar sobre a lei orgânica de forma respeitosa. Olha, doutora, a senhora poderia conferir ou fazer a leitura da lei orgânica porque muitas vezes a gente é obrigado a fazer coisas que a gente não pode dentro da lei orgânica, sabe? E aí sofre sindicato. Denúncias de que, também nós recebemos denúncias de que nos relatórios, parecem a manamneses, as informações que os policiais prestam nesses relatórios na perícia, elas não condizem com o que eles informam. Inclusive, tem um Redis, a própria Larissa aqui, que é a comprovação disso. Inclusive, emitiram com datas diferentes, tem um Redis alegando isso. E foi uma denúncia também. E denúncia também que, depois do que aconteceu com a Mona, delegada, foram instaurados vários incidentes de sanidade mental para serem realizados nas policiais de forma direta, ou seja, depois de meses e anos que aconteceu o fato. Então, elas teriam que realizar o incidente de sanidade, se está tudo ok, etc. Não é, Tatiane? Mas, muito tempo depois, teria que ser indireto. Então, isso foi depois do que aconteceu com a Tatiane. A Tatiane não, com a Mona. Bom, gente, eu vou finalizar a minha fala e depois vou fazer umas perguntas e uns requerimentos. Tudo isso poderia ser evitado? Tudo. Nós temos uma legislação estadual do Cristiano, deputado do Cristiano Silveira, que é 24.091 de 2022, que ele tem a política de prevenção das doenças autoprovocadas. O que tem lá? Atenção e cuidado à relação ao sofrimento psíquico e ao risco de suicídio destinado às pessoas que estão passando por isso. Incentiva a gestão mais humanizada. A gestão humanizada. Será que está acontecendo isso na polícia? Eu vou ficar fazendo as perguntas e vocês vão refletindo. Assistência à saúde permanente com oferta de psicólogos. A Jennifer pode falar para nós quantos psicólogos são? Vamos lá. 10 mil policiais e servidores para 12 psicólogos. Tem concurso. Tem concurso, inclusive, excedentes de escrivão e psicólogos aprovados que poderiam chamar porque são profissionais na área. Não são policiais que não são profissionais que têm que ser lotados. por exemplo, no caso das perícias médicas, tem profissional competente para isso, administrativo, analista, que é médico que deveria ser lotado e não talvez o médico legista porque está precisando de médicos legistas no Estado. Melhoria em infraestrutura, investigação sobre os casos de suicídio. Acabei de falar aqui. Tem lei. Por que não é aplicado? Os protocolos, sabe, Marcelo, que pedimos, tem aqui na lei 24.091 de 2022. Depois, se o doutor Saulo quiser, eu passo para ele as leis e ações todas. Lei 116 de 2011. O que acontece com as pessoas que estão sofrendo de adoecimento mental? E aí tem a denúncia do assédio moral. Tem a lei 111 de 2011. Talvez eu ache que aconteceu com a Jaqueline. no seu parágrafo 3º e 2º, fala que nenhum agente pode ser punido na remuneração, na formação, na lotação, na promoção por não ceder ao assédio ou testemunhar ou por denúncias na esfera criminal e administrativa. Não pode. Isso é lei. Inclusive, está falando também que não pode haver na lei... Tem uma resolução da polícia, inclusive. Tem uma lei federal que fala também sobre o Provida. Muito boa para avaliar, a polícia avaliar, dar atenção psicossocial e de saúde aos profissionais da segurança pública. E aí, gente, tem uma resolução da Polícia Civil, junto com a OGE, 8169 de 2021, que tem uma série de protocolos de prevenção contra o assédio sexual. E tem, inclusive, uma comissão formada para investigar, para apurar, para dar assistência a todos esses policiais. Tem o nome das pessoas nessa comissão. Viu, Beatriz? É 8169 de 2021, resolução interna da Polícia Civil e da OGE. E aí, no artigo dessa resolução, fala o seguinte, parágrafo único. A pessoa que perceber ser alvo somente será realocada com sua anuência. E aí? Aí tem aqui a Jaqueline com não sei quantas emoções, a Tatiane, a Larissa, tudo cheio de remoção, por isso que eu falei das remoções. Por fim, para finalizar essa fala longa, eu quero fazer... A minha fala não pode ser improdutiva, Beatriz. Eu quero pedir uns requerimentos para você. Pode? Primeiro, eu quero informar, inclusive, que eu vou oficiar a todos os deputados estaduais para que a CPI que está aqui na casa para apurar o assédio dentro da Polícia Civil seja instaurada, porque, ao meu ver, já é um caso social e que acontece no ambiente de trabalho e que também é um caso de saúde pública e que afeta a sociedade como um todo. Então, eu vou fazer oficiar juntamente com o SINDEP, juntamente com os sindicatos, eu imagino, que também irão oficiar. Eu quero pedir o primeiro requerimento à Assembleia, que está dentro do protocolo também dos sindicatos e escrivães, que as pessoas que estão em adoecimento mental, em estado de adoecimento mental e que façam a denúncia na corrigedoria em qualquer lugar, que não se instaure mais... Isso é um requerimento, um pedido. Que não se instaure mais nenhum procedimento administrativo nessas pessoas que estão comprovadamente com adoecimento mental, porque isso aí é outro tipo de sofrimento para a pessoa e que não dê andamento até que resolva-se essa questão desse policial, desse servidor que está em adoecimento mental. Então, que não se instaure e não dê andamento a essas pessoas que estão, a esses procedimentos relacionados a essas pessoas que estão sofrendo adoecimento mental em estado. Outro é um ofício que também já fizemos, a corrigedoria. Sabemos que a Rafaela deixou alguns áudios, inclusive, alegando que estava sofrendo da sua chefia imediata, que era o delegado Itamar. Eu acho que é o delegado. E aí nós pedimos a corrigedoria, porque não existe assédio moral no tipo penal, não existe no Código Penal, mas procedimento administrativo pode ser instaurado. E aí nós queremos saber se existe procedimento administrativo instaurado para apurar a prática de assédio moral em tese praticada pela escrivante de polícia falecida, Rafaela Drummond, e em qual fase se encontra. É outro requerimento que eu quero fazer também. E também eu solicito outro requerimento à Beatriz, como é um caso de meio laboral, que ela acione o Ministério Público do Trabalho, uma vez que o assédio da polícia não está sendo um caso isolado, que prejudica o ambiente de trabalho, para que haja também uma investigação por parte do Ministério Público do Trabalho. São essas minhas considerações. muito obrigada. Aline, eu que eu te agradeço. Nós vamos fazer os requerimentos. Não votamos hoje, porque precisa de quórum de deputados para a votação dos requerimentos, mas o faremos. Tatiana Leal, albergaria de Oliveira, perita da Polícia Civil de Minas Gerais. Boa tarde. Boa tarde, presidente, que eu adoro. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, seu daí. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. antes de tudo, eu gostaria de dizer que nenhuma das minhas falas foram na audiência anterior, no dia 7 de julho, e também agora, são para defamar, para macular a imagem da Polícia Civil. eu adoro a Polícia Civil, entendeu? E eu fiquei muito triste de ter sido aposentada compulsoriamente, porque eu amo o cargo de perito criminal, eu amo a minha profissão, entendeu? Mas, eu estava vivendo como se fosse uma violência doméstica, que você ama, mas apanha todo dia. Então, eu não conseguiria mesmo, realmente, era necessário dar uma pausa. Mas, não era uma pausa de me aposentar, era uma pausa de me afastar, de ter sido acolhida. Eu nunca fui acolhida dentro da Polícia Civil por nenhum psicólogo, nenhum assistente social. Se você perguntasse, antes da morte da Rafaela, o que era a Diretoria de Saúde Ocupacional para qualquer policial, ninguém saberia dizer o que é. Entendeu? Então, isso eu queria dizer antes, eu tenho vários amigos que eu amo, que estão na ativa, vários estão aqui, vários delegados maravilhosos, peritos, médicos, legistas, investigadores, escrivãs, analistas, técnicos, acho que não faltou mais nada não. Então, eu não tenho problema interpessoal, porque, segundo a Junta Médica, eu tinha problemas interpessoais com várias pessoas, para mim, várias tem que ser mais de dois. Eu tinha problema interpessoal com uma pessoa. Então, seguindo o que eu queria primeiro, dar boa tarde ao doutor Saulo, que está aqui presente, representando a doutora Letícia, não te conhecia, prazer. eu fui aposentada, e eu gostaria que o doutor me respondesse se uma servidora aposentada, porque eu estou afastada preliminarmente para a aposentadoria, ela é considerada ativa ou inativa, doutor? servidor inativo, ele pode responder processo administrativo, já que ele não faz mais parte do quadro da Polícia Civil, ele não exerce mais atividade dentro da Polícia Civil, nem dentro da administração pública. Eu queria saber o que vale mais um parecer da AGE determinando, informando como que deve proceder, ou uma decisão jurídica da Polícia Civil? Qual que é a supremacia? Porque eu tenho aqui um parecer da AGE número 16.317 de 25 de março de 2021. Foi posterior à mudança na Previdência e, por coincidência, esse pedido aqui foi da Polícia Civil. Foi uma coincidência, eu adorei ter achado isso, inclusive, eu gostaria até de pedir para os advogados, a Emerson, lá do Sindipol, para que eles se atualizassem, porque talvez se eles tivessem isso em mão, eu não iria sofrer tanto igual eu sofri, recebendo viaturas na minha casa, entendeu? Afetando toda a minha família, me desestabilizando, mas eu percebi que foi de propósito, sabe? Porque eles sabiam que estavam me adoecendo ainda mais e agora eu quero ver se eles vão continuar fazendo isso. porque eu tenho aqui o parecer da AGE, no qual o assessor até atual, o assessor jurídico pergunta se ele poderia punir um servidor que estava em afastamento preliminar para aposentadoria. Então, eu vou ao final já do parecer, porque ele tem 13 páginas, que diz o seguinte, o servidor inativo por condutas perpetradas depois da aposentadoria, ou seja, a partir do afastamento preliminar para a aposentadoria, posteriormente convertido por inatividade em virtude da publicação da aposentadoria com efeitos retroativos, não poderá ser responsabilizado na esfera administrativa. Nessa hipótese, as condutas ilícitas somente estarão sujeitas à responsabilidade civil ou penal se for o caso. Por fim, e para que não haja dúvidas, necessário pontuar que, embora as normas citadas se refiram em sua maioria ao afastamento em razão do cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, sugere-se que conclusões aqui obtidas sejam aplicadas também a aposentadoria por invalidez incapacidade permanente a partir da constatação da situação de incapacidade. Isso porque, como demonstrado, a vigência do benefício nessa hipótese tem início a partir da data do laudo conclusivo emitido pela junta médica. Então, eu queria saber isso. eu sou considerada inativa pelo próprio parecer aqui da GE. Como que eu consigo praticar uma transgressão disciplinar sendo que eu não estou mais dentro dos quadros da polícia civil? O que eu falar, independente, porque se eu falo alguma coisa sobre a polícia civil, eu não, repito, eu não estou falando para macular a imagem dela, pelo contrário, é para mostrar que tem que mudar, está feio. Você não pode invadir a casa de alguém sem mandato, não, gente. Aqui, não preciso, se alguém falar que eu estou surtada, que eu estou louca, que eu estou tentando tirar minha vida, por favor, não mande o pessoal do Coro lá, por favor. Não preciso, fico grata. Manda o bombeiro, inclusive o capitão é meu vizinho. Eu queria saber porque isso me desestabilizou muito, isso prejudicou muito a minha família. Eu poderia entrar com uma ação, pedir indenização, fazer tudo, mas eu não quero, eu quero paz. Porque vocês me tiraram da polícia, vocês me aposentaram dizendo que eu não tenho condições de continuar porque eu tenho problemas mentais por invalidez, incapacidade permanente. desmereceram todos os atestados dos meus médicos. Eles, inclusive, entraram com uma denúncia no CRM contra o meu médico, que não é mais porque ficou inviável continuar com ele, que é o doutor Antônio Carlos, falando que ele era antiético porque ele escrevia no laudo que eu precisava de afastamento médico porque eu estava sofrendo assédio. é óbvio que ele vai escrever isso porque ele é meu médico, ele me acompanha. A perícia médica não vai lá, eu não vou na perícia médica para tomar um café com ela, para abraçar os médicos, os peritos, na verdade, médicos legistas, colegas meus de trabalho que deveriam estar dentro do ML. Eu não vou lá para poder conversar com ninguém, eu vou lá para ser realmente periciada. Mas, como assim? eles vão julgar o que o meu médico que me acompanhava há mais de três anos dizia e agora, na contestação na ação que eu entrei na justiça, alegaram que, com certeza, eu não sofri assédio que as doenças que eu tenho não são decorrentes de assédio. Mas, como? O meu médico particular não tem capacidade, a conduta dele é antiético e a conduta da junta médica? Ela é o quê? Então, para finalizar, eu vou contar uma coisa aqui que eu tenho vergonha. Em 2019, uma colega foi na diretoria de perícias médicas. E, por favor, todo mundo preste atenção no que eu estou falando, porque isso é extremamente grave. E aí, deputada, essa pessoa foi para ser periciada, depois eu passo o nome, passo o número, porque teve sindicância administrativa, passo tudo, não vou expor o nome dela, uma delegada. E, gente, ela, não sei, acho que foi por Deus, ela ouviu uma conversa, não vou falar o nome do diretor na época, mas ela ouviu uma conversa e ela começou a gravar. E tem a gravação, e na gravação eu dizia, ou na época o assessor jurídico dizia, o que o Conselho Superior deveria colocar a respeito de um laudo de um policial. Ou seja, não era uma decisão da Junta Médica, era uma decisão do Conselho Superior, determinando o que ele deveria colocar como, o que deveria colocar no laudo referente a um policial. Poxa vida, esse, é essa diretoria nossa de perícia médica? cadê as nossas garantias? Eles maculam os outros médicos? Não, tem uma parte que eles falam que eles são trabalhadores, honestos, pais de família. Eu também, eu também sou. Hora nenhuma discutir que eles não são. Eu só discuto a legitimidade dessa atual diretoria de perícia médica. Porque eu tenho vários colegas que estão aqui e sabem que nós somos tratados lá dentro pior do que bandidos. Entendeu? Então, agradeço pela palavra, desculpe o desabafo, mas era isso que eu queria dizer e aguardo as respostas do doutor Saulo. Obrigada. Tiana, eu te agradeço por estar aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou ouvir, nós vamos ouvir a Larissa e depois de escutarmos a Larissa, eu quero fazer alguns encaminhamentos. Então, nós vamos passar para a Larissa, a Larissa Fernandes, que é delegada da Polícia Civil. Bem-vinda. Larissa, que é delegada, foi aposentada compulsoriamente? Isso. Quero, então, te passar a palavra para as suas considerações. Boa tarde, deputada. Boa tarde a toda a mesa. Eu queria começar a minha fala dizendo que eu não estou totalmente confortável hoje na casa, porque o enviado para representar a chefe da Polícia Civil é amigo íntimo de uma das minhas assediadoras. Inclusive, parte do assédio que eu sofri foi parecido com a delegada Mona. Tive até uma invasão de domicílio, que a autora é amiga do doutor Saulo. Eu queria até que passasse a ocorrência para ele em mãos. Mas, mesmo assim, eu vou falar um pouquinho do meu último assédio que levou à minha aposentadoria. em agosto de 2022, eu exerci a titularidade de uma delegacia em juiz de fora com atividades plenas de delegada, estando no meu estado de saúde perfeito, senão até me botariam com um ajustamento funcional e eu não tinha nenhum. uma ocorrência caiu na minha área. A princípio, era um crime de estelionato que eu teria que investigar. E, após investigações preliminares, eu me deparei com um esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa interestadual com o envolvimento de servidores da Polícia Civil de Juiz de Fora. No meio da investigação, eu produzi muitas provas documentais, vídeos e áudios de crimes, inclusive quebras de sigilos telemáticos, informáticos, pela organização, sendo repassada à Polícia Civil. Na documentação que eu entreguei, tem esse tipo de coisa. E, a partir dessa minha aproximação com os envolvidos, eu comecei a ser ameaçada, assediada com muita força lá em Juiz de Fora. E eu, que estava com a minha saúde plena, inclusive presidi uma operação interestadual no Rio de Janeiro, em Joinville, em Fortaleza, uma semana após isso, a instituição basicamente me passou como uma pessoa surtada e com problemas mentais. Entendo que, realmente, meu estado psicológico ficou abalado, eu recebi ameaças até um sábado à noite por parte de um investigador de polícia envolvido, falando que existiam ameaças reais na minha vida e na minha integridade física. Isso tudo foi protocolado desde essa época no papel, pedindo providências, e até hoje, por parte da Polícia Civil, eu não tive nenhuma. eu tive que me afastar da instituição depois de um atentado que eu sofri numa viagem de juiz de fora para o Rio de Janeiro. E, ao chegar no Rio de Janeiro, eu me deparei com uma outra situação semelhante à da delegada Mona. A minha família começou a receber mensagens de cointimidador do meu delegado regional, da delegada amiga do Dr. Saulo, envolvida, e desse investigador da Polícia Civil. E, apesar de eu estar de folga, eles queriam que eu enviasse de qualquer jeito um atestado médico. E, no meio dessa situação, eu compareci a um médico no Rio de Janeiro que me atendeu e meu estado não era grave, tanto que eu tenho até esse atestado aqui. O médico me deu dez dias só de afastamento, ele não colocou nenhum sítio psiquiátrico. Eu acho que, quando um psiquiatra te dá dez dias, significa que você está com uma situação tranquila de saúde. Eu acho que eles não gostaram do atestado, eu fui requisitada a comparecer à diretoria de perícias em Belo Horizonte. Quando eu vim comparecer, eu fui ao consultório do meu médico, mas fui surpreendida que eu fui atendida pelo sócio dele que fez o meu relatório, não foi o meu médico que me acompanhava. O que eu não sabia é que esse meu relatório médico tinha sido feito a pedido do superintendente da Polícia Civil, Tales Bittencourt, amigo íntimo do sócio do meu médico. E, inclusive, foi feito um procedimento que não é o comum na Polícia Civil. Esse médico levou esse relatório novo dentro do envelope fechado e compareceu à diretoria de perícias. E esse relatório que agrava o meu quadro psiquiátrico foi entregue diretamente a essa junta médica. E é completamente contraditório ao que o médico no Rio me atendeu. de 10 dias de 10 dias eu virei uma pessoa em estado psiquiátrico gravíssimo em quando de uma semana. Eu fiquei sabendo disso posteriormente, eu fui afastada de licença. No meio disso, eu continuei sofrendo intimidações, ameaças, inclusive na presença dos meus dois filhos. Eu tive uma invasão à minha residência em Juiz de Fora, que é essa ocorrência por parte de delegados e policiais de Juiz de Fora. Pedir providência ao delegado regional que não tomou providência. Então, eu acho que o delegado regional também deve ter cometido alguma infração no meio disso por não ter feito o que devia fazer. Me afastei da instituição e devido a isso tudo mudei, inclusive, de cidade. Fui morar no sul de Minas, achando que eu teria paz. Eu pedi renovação apenas uma vez dessa licença médica em dezembro, só que eu fui surpreendida. Em janeiro, quando virou o ano, antes da minha licença acabar, eu fui novamente requisitada pela diretoria de perícias médicas. E aí, assim, compareci, requisição, a gente comparece, e fui surpreendida por essa aposentadoria relâmpago, por problemas psiquiátricos. Agora, eu queria entender como uma delegada de polícia que está exercendo atividades plenas de delegada, inclusive, como é que é, presidindo uma operação interestadual e um inquérito complexo desse, em termos de uma semana, tropeça numa pé, numa pé, deve ter sido isso, e fica com doença mental tão grave. Eu queria que a instituição me explicasse isso. Assim como também toda a documentação que eu protocolei em todos os órgãos do Estado, com mais de 200 provas documentais, vídeos e áudios praticados por crimes de servidores da polícia civil. Não são só assédios, eu estou falando de crimes mais graves que tem nesses documentos. E interessante que, em dezembro, eu acreditando na corrigidoria da polícia civil, eu compareci à corrigidoria voluntariamente, mesmo afastada de licença, e quis denunciar os fatos e entregar provas documentais. A princípio, a corrigidoria não queria me ouvir. Eles só deixaram eu ser ouvida superficialmente. E, nessa mesma data, foi instaurado contra mim a minha primeira sindicância e inquérito, na parte da tarde. E, quatro dias depois, eu fui removida ex-oficio por disciplina. Deve ter sido o procedimento mais sério que foi instaurado numa tarde e o meu pedido de remoção já foi no dia seguinte. Até hoje, essa denúncia que eu fiz no início de dezembro de 2022 não foi apurada. Pela doutora Érica, que eu acho que é a mesma corrigidora de todas nós, está meio complicada essa parte na corrigidoria. Conforme a doutora Raquel falou, eu já protocolei o pedido de providência com todas essas provas em todos os órgãos, não só o Ministério Público, ouvidoria, que o doutor Saulo falou que seria esse o caminho, inclusive até o governador do Estado, que acima da doutora Letícia seria ele. Só que, até agora, a providência nenhuma foi tomada. E eu acho interessante que, nessa única sindicância que tem contra mim, esse investigador envolvido, ele conseguiu falar, inclusive, que ele pegou o dinheiro da vítima do inquérito. E nem isso a corrigidoria tomou providência até agora. Na hora que eu li aquilo que a doutora Raquel pegou a copa, eu falei, o que é isso? Ele está falando que ele pegou o dinheiro da vítima. Nem isso a corrigidoria vai apurar? Então, o tipo de crime no meio desse inquérito policial e até uma parte de envolvimento político, infelizmente, são crimes graves, não são só assédios, mas foram a causa muito provável dessa minha aposentadoria ir tão rápida. É isso, deputada. Ah, não, meu laudo é claro, meu laudo é completamente diferente de tudo que tinha. Meu prontuário, antes, eu peguei minha pasta funcional toda, e em vários prontuários eles dizem que eu estava com problema com a minha chefia, que estava me assediando, escalas ilegais de trabalho, com restrição de sono, mas, na hora que aconteceu isso, não, a culpa não foi da polícia civil, é o tal da ocorrência de falsidade ideológica. Eles não só alteraram meus SIDs, eles falavam que eu estava com problema com o meu corpo, porque eu acho que eles tiveram ciência que eu fiz uma cirurgia em março, uma lipo, e aí eles alegam isso, que, basicamente, eu surtei porque eu tinha problema com o meu corpo. Só que, na minha rede social, tem milhões de fotos de uma mulher que estava se sentindo maravilhosa depois de fazer uma lipo HD. Então, chega a ser ridículo o tipo de falsidade que tem no meu prontuário. E, para completar, no que me aposentou, eles escrevem que, no dia 24 de fevereiro de 2023, eu contei, lá na presença deles, que eu fui vítima de um roubo. Só que acontece que o roubo só aconteceu no dia 27. Então, se a junta médica não tem uma bola de cristal, eu não sei como eles conseguiram colocar isso. A gente pode... Larissa, obrigada. A gente pode te ouvir agora, Raquel? Na sequência? Eu tenho que recuperar um pouquinho. Vou te passar a palavra para eu me organizar aqui agora. Eu vou te passar a palavra, então, à Raquel Cruz, que é a diretora de convênios do Sindicato dos Escrivãs da Polícia, que está aqui representando o presidente. Então, Raquel, bem-vinda. Então, eu te passo a palavra. Depois, a Raquel. A gente pode ouvir a Jennifer, que está com a gente virtualmente. Jennifer, por favor. Na sequência, o Emerson. Bom, meu nome é Raquel. Sou escrivã de polícia há 15 anos. Sou diretora do Sindicato dos Escrivãs e da Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis. Estou aqui representando o presidente do Sindicato dos Escrivãs, Marcelo Horta, que, gentilmente, me cedeu a oportunidade de fala aqui por se tratar de um assunto direcionado às mulheres. Cumprimento a mesa, na pessoa da deputada, Beatriz Serqueira. Cumprimento todos os policiais civis presentes, em nome da nossa inspetora-geral dos Escrivãs, Luciane Murta. E cumprimento os demais presentes. Bom, com meu tempo de polícia e de sindicato, tem oito anos que estou no Sindicato dos Escrivãs, a gente começa a observar alguns padrões nessa questão dos assédios, principalmente quando o assédio é direcionado à mulher. Geralmente, um homem assedia sexualmente uma mulher, esse assédio não é bem-sucedido, ele não consegue o que ele queria, fica com raiva, e a forma de retaliar essa vítima é através do assédio moral. Tem outras dinâmicas também, mas essa é uma bem comum que nós, mulheres, presenciamos. Trazer esse debate para dentro da Assembleia é extremamente necessário, porque, infelizmente, como a gente vem discutindo aqui na mesa, a gente não vem recebendo as respostas, as soluções para esses problemas na medida em que esses problemas demandam. Nós temos visto movimentações, claro, dentro da polícia civil, esforços da chefia, mas, infelizmente, essas ações de combate ao assédio ainda são poucas e ainda são muito tímidas dentro do que a gente precisa. E outra coisa que a gente observa é que os episódios extremos continuam se multiplicando. Não preciso entrar em detalhes, a gente sabe de colegas que, mesmo depois do caso da Rafaela, tiveram problemas que geraram repercussão. E, para piorar, a gente ainda tem observado tentativas de intimidação das vítimas. E a gente fica muito preocupado com o fato das investigações focarem nas vítimas e não nos denunciados, na maior parte das vezes. Parece que a preocupação maior é sobre analisar a conduta daquela vítima, o que ela fez de errado para chegar naquela condição de vítima. E aí acaba sendo negligenciada a investigação do ambiente, onde aquele assédio aconteceu, o contexto no qual o assédio se deu, e também como algumas pessoas usam da hierarquia para subjugar aqueles que estão subordinados a elas, extrapolando e distorcendo um conceito que é tão importante dentro da polícia civil que é o conceito da hierarquia, que é necessário para qualquer organização. A polícia tem o histórico de não punir assediadores. Se a gente buscar no histórico da polícia civil, a gente tem diversos casos. O doutor Nabar que relatou aqui que ele foi vítima de assédio, mas a gente não tem o histórico de punições. No sindicato, assim como aqui para as deputadas, a gente recebe diversos relatos informais de colegas que passam por situações que não deveriam acontecer em qualquer tipo de instituição. Mas essas pessoas acabam não levando as denúncias adiante por medo de retaliação. Para isso, o Sindicato dos Escrivães criou um formulário de denúncia anônima dentro do nosso site, sindepmg.org, para que os colegas possam relatar essas situações de forma anônima e que a gente possa acionar os canais necessários, a corrigidoria, a ouvidoria, o Ministério Público, para a ação posterior. Dentro dessas situações todas, a gente fica se perguntando algumas coisas. O correto não seria investigar o teor dessas denúncias, ao invés de investigar o histórico da vítima. O correto não seria investigar e averiguar se essas denúncias procedem ou não, ou seja, focar nos fatos, ao invés de procurar identificar quem é que denunciou, porque depois que nós colocamos os formulários de denúncia anônima e passamos a encaminhar as denúncias para a corrigidoria, a corrigidoria nos oficiou querendo informações sobre as vítimas. Ao invés de apurar o ambiente, o contexto do assédio, eles querem saber quem foi que fez a denúncia. Complicado, não é? Bom, não posso deixar de lembrar um caso que foi amplamente divulgado, que é o caso da nossa colega Rafaela Drummond, que, infelizmente, como a gente vê, não é um caso isolado. Porém, ele foi o caso de maior repercussão, porque a Rafaela teve a presença de espírito de produzir provas. Ela conseguiu documentar, conseguiu fazer os registros de áudio, de vídeo, das mensagens que expunham a situação de assédio sexual e assédio moral que ela estava vivenciando. E eu fico muito triste de constatar que, assim como a minha chará, a doutora Raquel, a advogada, falou, e como a Rafaela profetizou, nada mudou e não deu nada para ninguém. Da forma como ficou, a gente não ficou satisfeito. Ou, pelo menos, essa foi a sensação geral que ficou, que nada mudou. O sindicato vai continuar denunciando os assédios, porque a gente considera que, dentre os fatores que levam ao adoecimento mental dos policiais, esse é um fator preponderante. Temos, claro, diversos outros fatores que levam ao adoecimento, mas o assédio é o principal deles. E o objetivo do barulho que nós fizemos quando deu ocorrido com a colega foi para que ela não virasse mais uma estatística, mais um número e se perdesse quando outras notícias aparecessem. A nossa intenção é que essas vozes unidas que fizeram esse barulho, que esse pedido de socorro fosse ouvido por alguém. foi mais ou menos uma dinâmica parecida com a da frente em defesa dos servidores, que uniu vozes com o pedido de socorro e a procura de ajuda, a procura de auxílio. É importante dizer que o assédio é um fator de adoecimento que demanda um enfrentamento imediato e que esse enfrentamento, o fator principal dele, não gera custo, mas é um pouco complexo, que é a mudança de cultura dentro da polícia civil. Então, a gente precisa dessa mudança de cultura que ela aconteça de forma imediata. Nada impede que a cultura da polícia comece a mudar. Por isso que o sindicato vai continuar denunciando em todos os espaços que forem possíveis. Nós vamos continuar fazendo as denúncias dentro do espaço institucional, vamos continuar fazendo as denúncias aqui dentro da Assembleia Legislativa com o auxílio das deputadas, que são nossas parceiras. Vamos continuar fazendo as denúncias na mídia, se for necessário, por todos os meios. Nós vamos continuar fazendo barulho até que a gente comece a sentir as respostas, a sentir o impacto benéfico que esse barulho pode fazer. A nossa luta é contra os assediadores, ela é contra a cultura do assédio. A gente precisa que essa cultura seja modificada. tem uma cultura enraizada dentro da polícia civil de naturalizar o assédio. Isso não pode mais ser permitido. A gente precisa que os nossos espaços de trabalho, que eles sejam livres desse mal que adoece vários dos nossos colegas no nosso dia a dia. Buscando melhorar o ambiente de trabalho para os colegas, o Sindicato dos Escrivães elaborou um documento com 22 ações para minimizar os impactos do adoecimento mental. Esse documento foi encaminhado à chefia de polícia e ele foi encaminhado aos 77 deputados. Ele abrange diversas ações que, com certeza, impactam nessas situações do assédio, porque o adoecimento mental, a maioria das vezes, está relacionado às questões de assédio. Nós buscamos um ambiente de trabalho em que sejam minimizados os desgastes, que já são naturais da profissão. A gente lida com a criminalidade, que, por si só, é um elemento muito desgastante. Então, você lidar com esse desgaste da criminalidade e mais com um ambiente que te desgasta pelas questões do assédio fica insustentável. Nós não podemos tolerar que esses ambientes sejam mais prejudicados pela atuação dos assediadores. Por fim, uma questão que não pode ser esquecida é a sobrecarga de trabalho. Apesar dela não ser o fator principal, ela é um dos fatores que impacta também, que deteriora as condições de trabalho do policial civil e que acaba contribuindo com a ação dos assediadores, que muitas das vezes exigem do servidor que está sobrecarregado que ele desempenhe ações que são humanamente impossíveis. E isso vai gerando um desgaste mental também muito grande. por isso, eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir ao governo, para cobrar do governo, a convocação dos 195 escrivães aprovados em todas as etapas do concurso. Essa convocação, com certeza, vai auxiliar, vai diminuir um pouco essa sobrecarga e ajudar a melhorar as condições de trabalho dos colegas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar para a deputada Beatriz Serqueira por abrir esse espaço de discussão que é tão importante. E essa discussão não é importante só para os policiais civis, ela é importante para o povo, porque uma polícia civil doente não é capaz de prestar um serviço de qualidade, um serviço de segurança pública de qualidade para a população. Os policiais precisam ser cuidados para que eles possam cuidar da sociedade. Muito obrigada. Raquel, nós que agradecemos, nós vamos passar agora a palavra para a presidenta do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais, a Jennifer Daniel. A Jennifer está conosco virtualmente na nossa sala que possibilita a participação virtual. Te agradeço, Jennifer, ela está conosco desde o início dos trabalhos, então agradeço muito e te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Boa tarde. Eu cumprimento a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. Cumprimento as colegas, os colegas, as companheiras, companheiros de luta aí e quero fazer um cumprimento especial ao seu, ao Dair, o pai da Rafaela. eu não me furto aqui a manifestação dos meus sentimentos, sabe? Eu penso, seu Aldair, que para o senhor ouvir, né, alguns absurdos que nós estamos ouvindo nessa tarde, como ouvimos, né, nas últimas duas audiências, é muito pesado e a gente está aqui para acolher e para lutar juntamente com o senhor, né, na defesa da Rafaela, na defesa das mulheres, né, de todas as mulheres. A gente, eu sou mulher, né, eu não vou me furtar ao sentimento, ao sentimento de horror, às vezes, de ouvir algumas respostas que nos dessem engasgado mesmo. Eu também sou vítima ou sobrevivente de violências e eu tenho experiência em atendimento, né, às mulheres em situação de violência e eu também sou representante aqui de minha categoria, que é a categoria das psicólogas e dos psicólogos do Estado de Minas Gerais. Então, a primeira manifestação aí, eu não vou, não vou, vou tentar não repetir o que já foi dito, porque eu me considero representada, muito bem representada pelas colegas que me antecederam, tanto a deputada, Beatriz Serqueira, quanto a colega, a advogada Raquel, né, a Aline, a Raquel, que é nossa companheira lá no SINDEP, estou me sentindo muito bem representada, mas já manifesto aí meu completo repúdio e já respondendo a questionamento da deputada, meu repúdio pela condução do processo onde essa vítima é colocada em uma mesa como primeiro procedimento, uma mesa de conciliação, né, uma mesa aí de mediação em uma situação em que uma mulher, ela está sendo vítima de assédio e levando em consideração que o assédio, ele não aparece no primeiro momento, né, não, com quase cem por cento de certeza, todas as denúncias que foram feitas, essas mulheres, elas só denunciaram depois de muito tempo de estarem sofrendo assédios cotidianos, então, eu manifesto o meu horror e o meu repúdio, se a gente tem uma legislação que apoia esse tipo de movimento, nós precisamos rever imediatamente a nossa legislação, porque quando eu faço cor aqui, né, aos colegas que trouxeram algumas possibilidades de alteração, de mudança, para que contribua aí com a instituição na resolução, né, das questões de assédio, que fala sobre treinamento, que fala sobre mediação, que fala sobre qualidade ali, mediação, talvez, nos conflitos interpessoais, quando nós estamos falando sobre assédio, nós não estamos falando sobre conflitos interpessoais, nós não estamos falando mais de dificuldade de comunicação, nós estamos falando sobre algo que já está instalado, né, é preciso se a gente não tem uma legislação que pune os agressores, que proteja essa vítima, é preciso que nós criemos legislações que protejam essas vítimas e que revisse essa forma de funcionamento. porque nós não estamos falando aqui de dificuldade de comunicação, dificuldade de comunicação toda equipe vai ter, aí sim cabe uma mediação, aí sim cabe todo mundo sentar e a gente resolver os conflitos de comunicação. No caso em que já está instalado assédios morais, assédios sexuais, agressões cotidianas e constantes que adoecem essa mulher, isso a gente já ultrapassou há muito tempo a questão de mediação. Então eu já manifesto e peço que a gente realmente trabalhe a respeito disso. Faço coro também às palavras da colega Raquel, onde ela fala que nós continuaremos gritando, nós continuaremos gritando aqui a respeito da Polícia Civil, nós continuaremos gritando a respeito das vítimas das mulheres. se a voz da deputada Beatriz Serqueira acabar, a gente vai se levantar e a gente vai capacitar outras mulheres para continuar gritando e defendendo a vida, as nossas vidas, em qualquer lugar que estejamos. E eu vou... Algumas coisas me soam muito complexas, eu acho que a gente realmente não teve respostas desde a última audiência, nós colocamos vários questionamentos aí à Polícia Civil, não deixo aqui de exaltar as iniciativas que já surgiram, que foram colocadas, mas trago novamente esse olhar de psicologia, de representante da nossa categoria, onde nós temos uma sobrecarga de trabalho, não só da categoria de psicologia, mas de todos os servidores da Polícia Civil, que também é um fator de adoecimento, mas trago alguns questionamentos também, porque quando nós estamos falando de psicologia clínica, principalmente nesse ambiente como está sendo tratado, nós estamos falando de um tratamento que está sendo oferecido às pessoas que já estão em adoecimento. Tudo bem que eu compreendo que a psicologia clínica vai fazer mais do que isso, nós vamos estar trabalhando sim as pessoas que nos procurarem para evitar os adoecimentos, mas normalmente não é isso que acontece, então quem chega nos consultórios clínicos, eles vão, os pacientes ali, eles normalmente já têm um adoecimento instalado, e a gente precisa no serviço público garantir a prevenção do adoecimento dentro do âmbito institucional, então nós estamos falando aqui muito mais, então é citado aí a questão da diretoria de saúde ocupacional, questiono novamente quantos profissionais estão envolvidos nessa equipe, como que tem sido feito esse levantamento, o que está sendo observado, e como que a instituição já está lidando com esses casos que estão aparecendo, porque se a gente tem, como foi o último quantitativo que nós soubemos que tem quatro profissionais de psicologia para fazer um levantamento institucional, de uma cultura institucional, de um clima organizacional, e colocar na mesa com toda a hierarquia, com todas as questões que nós já identificamos aqui ao longo da audiência, que são questões de um patriarcado, que são questões de uma cultura organizacional, uma hierarquia muito engessada, nós temos apenas quatro profissionais para tratar, psicólogos organizacionais para trabalhar esse tema, isso não vai ser suficiente diante de todo o universo que existe aí na polícia civil, então a gente precisa realmente se debruçar em estratégias e estratégias eficazes, coloco também o questionamento porque se a gente está falando de uma cultura que também incentiva esse adoecimento que não e aí muitas vezes muitos trouxeram aí na sua fala que são questões também que vem externas que é uma cultura externa de nosso país se a gente está falando sobre isso nós precisamos falar sobre a transparência na polícia civil que não existe que não é possível por exemplo as nossas instituições de ensino acessarem a instituição para fazer pesquisa se a gente hoje lança lá no escolar no google escolar se a gente procura lá artigos científicos que problematizam o assédio moral dentro das instituições públicas dentro da polícia civil especificamente nós não vamos encontrar por que que nós não vamos encontrar como possibilitar que exista pesquisa científica dentro da academia a respeito de uma questão que uma pesquisa científica vai problematizar o tema e vai propor soluções se nós temos uma gestão engessada uma gestão sem transparência e que não permite esse acesso às informações e aos servidores então são questionamentos são coisas que nós precisamos realmente repensar coloca aqui também algum nós tivemos algumas denúncias né denúncias anônimas denúncias que são recorrentes já na fala dos colegas então eu não vou colocar mas uma em específico eu preciso problematizar e colocar para a gestão também responder que é a questão de que outros profissionais não psicólogos teriam tido acesso aos documentos produzidos pelos psicólogos e que são documentos sigilosos inclusive a agenda das marcações dos atendimentos não estão sendo feitos pelos nossos profissionais mas sim pelos profissionais por outros profissionais isso não garante o sigilo aí nos atendimentos gostaria de obter essa resposta e outra outra questão outra coisa que eu faço uma reivindicação aqui é de que todas qualquer profissional de psicologia que venha fazer qualquer denúncia é dentro da do âmbito da polícia civil que o nosso sindicato que é representante legal da categoria mesmo que esse profissional esteja vinculado a outro sindicato aqui representante que nós trabalhamos juntos e respeitamos muito que o nosso sindicato ele seja notificado e acompanhe toda a tramitação do que esses profissionais estão sendo chamados para os procedimentos que sejam internos dentro do cabimento legal de toda a legislação legal mas nós vamos buscar também para que seja revista essas legislações que impedem que essa a nossa categoria tenha representação de forma efetiva e que garanta o direito de que essas pessoas sejam tratadas com dignidade obrigada agradeço e peço desculpa por não estar aí presente infelizmente foi uma dificuldade pessoal de deslocamento muito obrigada deputada Beatriz Serqueira nós que te agradecemos sempre pela presença participação conosco e vou passar agora então para o Emerson Silva de Oliveira que é presidente do sindicato servidores da polícia civil depois do Emerson a gente tem três inscrições eu estou propondo ouvi-las porque depois nós vamos voltar para a mesa tem os questionamentos feitos a polícia civil eu vou repassar e também a gente precisa já ter minimamente alguns encaminhamentos desta audiência então na sequência eu faria isso o Emerson então bem senhora deputada boa tarde agradeço o convite parabenizo a senhora primeiramente aqui e agradeço a luta incansável contra o regime de recuperação fiscal que ainda ia piorar mais a situação dos servidores e principalmente de nossos policiais civis no estado de Minas Gerais em nome da senhora cumprimento toda a mesa todos os colegas aqui que estão presentes nessa audiência e gostaria de me dirigir ao senhor Aldair e dizer senhor Aldair que por mais triste que seja o fato que ocorreu a Rafaela despertou os problemas vivenciados dentro da polícia civil porque embora nós tenhamos oito suicídios de policiais civis esse ano oito nós tínhamos deixado de contabilizar um porque ele acabou não saindo na mídia mas era um caso muito emblemático que o Sindipal até interviu nesse caso desse colega mas ele acabou cometendo auto-extermínio em um final de semana o que deixou muito triste mas como não saiu na mídia acabou passando de certa forma despercebido até mesmo que existe uma política de não informar os suicídios no estado mas infelizmente o fato da Rafaela é que trouxe tudo isso à tona e eu confesso que eu fico muito triste em ter que estar aqui falando sobre isso porque é uma instituição que eu amo de coração eu fui policial penal fui policial militar e não vi nada parecido nem lá dentro das outras instituições e infelizmente aqui na polícia civil eu já passei já fui já sofri assédio moral e quando a gente está principalmente o início da nossa profissão a gente por entrar na instituição que aquilo já é normal a gente acha aquilo normal e cansei de ouvir não aciona a justiça e a gente indignado eu vou falar um fato específico comigo eu indignado com aquilo falei assim não vou acionar a justiça é um absurdo não poderia ter acontecido e colegas e não é nem e esses eu falo não é nem por maldade é virar e falar aqui faz isso não bom senão vai ser pior você vai ser perseguido entendeu você vai ser transferido para outro canto do estado e a gente por realmente saber que isso acontece na polícia civil a gente não tomar as providências mas por isso hoje estou aqui eu sou investigador de polícia o Emerson Oliveira presidente do Sindipol MG Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais e também presidente da Feipol Sudeste que é a Federação Sudeste dos Trabalhadores Policiais Civis então por isso a gente está nessa luta sindical e em defesa da categoria dos policiais civis e também da nossa sociedade e nós precisamos sim entender que a polícia civil está doente doente e eu confesso que eu fico muito feliz quando eu vejo que vários escrivães de polícia que estão aqui ao contrário de muitos investigadores a gente tem poucos aqui investigadores eu acho que só a Vânia e o e o Denis perdão o Denis então assim fico muito feliz de vê-los aqui a Vânia inclusive é a nossa diretora gostaria que ela tivesse falado mas ela pediu para não falar por causa do do assunto que ela tem algumas questões também que a deixa um pouco inquieta né Vânia mas está ali né acompanhando a gente aqui então o gente a nossa polícia civil está sim adoentada está sim adoentada só que a gente falar de problemas que tem na polícia civil é dói para a gente mas a gente precisa falar a gente não pode jogar né a sujeira para debaixo do tapete infelizmente a gente precisa expor isso só que nós temos que expor e trazer soluções o modelo de polícia que nós temos hoje ele não vai adiantar se continuar o mesmo modelo vai continuar os mesmos problemas a maior parte dos assédios acontece por causa do modelo de polícia é o modelo você tem lá dentro da delegacia um delegado que é o chefe o escrivão de polícia que está ali no seu cartório e o investigador de polícia que em muitos casos né como diz alguns aí eu fiquei numa tristeza essa semana infelizmente de um colega delegado de polícia falar que investigador era entregador de intimação e assim a gente vê isso e o escrivão o digitador então a gente fica muito triste quando ouve isso lógico não estou aqui generalizando de forma alguma né e a gente tem que entender a estrutura da polícia civil que só existe no Brasil esse modelo de polícia que nós temos o chefe já faz concurso para chefe o chefe ele não tem conhecimento da instituição ele não tem conhecimento do trabalho policial então quando você entra para ser chefe sem nenhum conhecimento né Aline o que que você faz quando você é questionado se você tiver humildade você vai ouvir aquele colega investigador ou escrivão de polícia que é mais experiente e vai seguir naquela linha lógico com sua autonomia total mas quando você não é não tem humildade para isso não tem o discernimento para isso ou foi muitas vezes treinado dentro da própria academia de polícia que você é o chefe e que você às vezes não pode misturar com os demais que é isso que a gente infelizmente ainda ouve na polícia civil então você vai fazer o que? assediar o colega e dizer como eu já ouvi eu sou o delegado eu que mando e por eu ser o delegado eu sei mais do que você nós temos um caso inclusive não vou citar os nomes aqui dos envolvidos mas a gente vê todas essas questões do assédio denúncias em cima de denúncias a gente tentando combater isso e o assédio continua ou talvez tenha até aumentado porque os colegas começaram a questionar quando aconteceu o fato da Rafaela os colegas começaram a denunciar o caso da Tatiana o caso da Jaqueline então os colegas quando começam a ver que está surtindo efeito eles começam a denunciar o assédio aumenta ao invés de diminuir olha que contrasenso ele aumenta nós temos o caso de um investigador que fez uma sugestão para uma delegada de polícia recente viu gente menos de um mês uma sugestão ela virou e falou assim oxe mas eu sou delegada de polícia espera aí que você está me questionando então você está querendo me ensinar a trabalhar como ela disse foi lá e baixou uma portaria que cada investigador e olha que a delegacia só tinha quatro investigadores uma viatura caracterizada na unidade para atender aí mais de 100 mil habitantes da região da área da delegacia a delegada virou e falou a partir de hoje eu quero 20 relatórios de investigação semanal para cada investigador e quem sabe como funciona a investigação como disse aqui bem o doutor Saulo você não tem como prever uma investigação que ela pode demorar três meses ela pode demorar um ano pode demorar dois anos então exigir 20 relatórios de investigação semanal para cada investigador na delegacia já começa o assédio aí até então o colega foi nos procurou lá no Sindipol orientamos ele até então não é uma ordem ilegal mas nós vamos tratar de forma nós vamos tratar com o nosso jurídico aqui de forma legal essa questão do nosso entendimento que é o assédio moral e assim foi feito quando passou uma das ordens de serviço de investigação ali o investigador foi cumprir as determinações que era localizar o indivíduo qualificá-lo e intimá-lo só que não foi expedida a intimação pela delegada de polícia ele fez localizou o indivíduo qualificou o indivíduo fez o relatório falando que tinha feito isso mas que não foi possível intimar o indivíduo pois a delegada não tinha expedido a intimação e consequentemente assinado a intimação para ele intimar o indivíduo ela instaurou uma sindicância nele e transferiu ele da delegacia a bem da disciplina dizendo que ele estava tentando ensinar ela a fazer o serviço dela e controlando o horário de trabalho dela aí tudo bem mais uma vez nos procurou a gente acompanhando a sindicância dele o nosso departamento jurídico essa sindicância era para ter ido para onde? Corregidoria Geral de Polícia ela foi para onde? na delegacia regional ironicamente para nossa surpresa quando o nosso advogado chega para acompanhar a oitiva da delegada que seria na corregidoria todo instruído já tinha encaminhado a procuração do colega a gente tinha encaminhado tudo para a gente ingressar nos autos a delegada regional pega o procedimento nesses termos porque o nosso advogado fez um relatório para nós nesses termos jogou em cima da mesa o procedimento e falou procura aí doutor vê se o senhor acha a procuração do senhor aí para estar aqui acompanhando ele achando aquilo estranho questionou doutora não sou eu que tenho que fazer isso a senhora poderia eu não estou entendendo o porquê dessa forma que a senhora está se dirigindo a mim ela falou não procura aí não procura a senhora é a senhora que tem que me dizer pois é não tem ele falou mas foi encaminhado foi protocolado e realmente aí logicamente fez contato no nosso jurídico que encaminhou ironicamente deputada mesmo sendo protocolado em tempo hábil toda a procuração e a documentação para ingresso do Sindipol ela não tinha sido juntada quando se comprovou que tinha sido juntada o que fizeram suspenderam as oitivas para remarcar para uma data posterior então olha os absurdos que nós temos é o assédio estrutural dentro da instituição e nós Sindipol nós temos um canal direto de denúncias anônimas inclusive porque a maioria dos problemas bem disse aqui o doutor Nabac anteriormente é a denúncia quando você denuncia normalmente nem sempre mas normalmente te transfere você que é a vítima que passa seu investigado e nós Raquel do Sindipol também recebemos um pedido da corrigidoria de informação inclusive uma denúncia que nós fizemos nessa comissão deputado na última audiência da senhora no dia 7 que nós denunciamos o assédio dentro da casa da mulher mineira aqui em Belo Horizonte aí sim nos pediram quem são as vítimas e qual o procedimento quais as providências que nós adotamos eu falei mas nós fizemos uma denúncia então nós não adotamos providência não diferente do que nós fizemos que é a denúncia essa é a nossa providência então e a delegada foi transferida se ela foi transferida é porque tem algo então a gente precisa rever isso viu doutor Saulo essas questões são muito importantes a gente rever essas situações então quando eu falo gente o modelo de polícia é improvável deputado é impossível de nós termos policiais extremamente experientes muitas vezes eu tenho 14 anos de polícia a Aline tem um pouco mais a Raquel tem um pouco mais mas temos colegas com mais de 20 anos mais de 30 anos no processo de investigação que são investigadores de polícia ou escrivães de polícia e vão continuar sendo investigadores e ou escrivães e chega lá um indivíduo e nada contra esse indivíduo que tem 23 24 25 anos de idade passa num concurso que a única exigência para ele é o conhecimento jurídico somente o conhecimento jurídico e começa a chefiar essas equipes e essas equipes altamente experientes quando vai questionar essa autoridade não pela autoridade dele mas sim pelo conhecimento acabam sim sendo assediados moralmente e sem contar o sucateamento que o governador Romeu Zema vem impondo a polícia civil nós temos hoje uma falta de pessoal de quase 8 mil policiais que nós faltamos no estado de Minas Gerais e o governador abre um concurso com apenas 265 vagas então esse sucateamento a defasagem salarial e a estrutura o modelo de polícia acaba prejudicando de sobremaneira então nós temos que atacar a estrutura é o modelo e infelizmente a maioria não quer falar de verdade sobre segurança pública e nós precisamos atacar isso muito obrigado a todos eu que te agradeço nós vamos agora ouvir os três inscritos que estão aqui no auditório participando da audiência e a gente volta para a mesa para fazer os encaminhamentos o presidente do sindicato dos escrivães Marcelo Horta cinco minutinhos Marcelo bom dia a todos vou começar deputado pedindo desculpa também pela minha voz a gente está aí nessa luta há mais de 40 dias contra o regime de recuperação fiscal deixar aqui o registro de que a deputada Beatriz a grande guerreira que liderou essa frente de combate contra esse projeto que pretendia destruir o serviço público em Minas Gerais é cumprimentar a mesa em nome da senhora cumprimentar o delegado Saulo que está aqui representando a chefia de polícia a nossa inspetora de escrivães Luciene que a gente sabe que tem sempre atendido a gente sempre que possível dentro daquilo que é a limitação da capacidade dela e do próprio cargo até a gente gostaria de reconhecer isso que ela faz tudo que ela pode fazer cumprimentar a advogada Raquel a perita Aline falo com você toda hora Tatiana e seu nome a idade desculpa Aline cumprimentar todos o Emerson e claro a Raquel obrigado e a Raquel também porque está aqui representando brilhantemente os sindicatos de escrivães mas deputada eu precisava chamar a atenção para um detalhe que eu estava ouvindo enquanto acontecia esse debate e o nosso advogado ele mandou para mim aqui um chamamento de atenção o quanto é importante e aí nós vamos depender muito da atuação da senhora e dessa casa legislativa quanto é importante mudar a estrutura legal também a Aline fez aquela lembrou de um fato que a gente tem acompanhado que foi extremamente que chama a atenção da gente por causa do nível de insignificância a nossa lei 5406 de 69 que rege o nosso estatuto disciplinar até hoje porque ela é antes da constituição e a nossa lei 129 não trata desse regimento disciplinar e aqui eu gostaria de chamar a atenção que na semana passada foi feito aqui nessa casa uma audiência pública para perguntar para o governo e para a polícia civil se os projetos de lei de modernização da polícia porque a modernização da polícia se restringiu a retirada do Detran os outros projetos que diziam a respeito a estruturação da polícia e ao nosso o nosso estatuto disciplinar isso não foi encaminhado até hoje e ficou uma promessa de que só no ano que vem mas aí deputada o que chama nossa atenção porque aqui foi falado diversas vezes e foi explicado também para a população sobre o que é sindicância administrativa então é quando o servidor dizem que o servidor ele deixou de cumprir ou ele fez algo que extrapola a sua autorização legal pelo ordenamento disciplinar mas aí o que tem chamado muita atenção de nós as entidades representativas dos sindicatos é que na maioria das vezes o principal artigo utilizado é esse aqui que eu faço questão de ler que é o artigo 150 deputada no seu inciso 20 esse é o mais utilizado dirigir-se e referir-se ao superior hierárquico e autoridades públicas de modo desrespeitoso chama muito a nossa atenção não que a gente defenda qualquer tipo de desrespeito mas nesse ordenamento jurídico não tem nenhum inciso que vai punir o superior que que haja de forma desrespeitosa contra o seu subordinado e isso nos chama atenção isso precisa ser corrigido e na sequência no inciso 27 que é também uma coisa muito séria que é em razão do serviço ou fora dele desrespeitar o maltratar superior hierárquico mesmo que este não esteja na ocasião no exercício de suas funções então assim novamente deixa claro a questão aqui não é em ser ou deixar de ser desrespeitoso é como isso é utilizado como arma de assédio esse é o ponto porque o respeito ele tem que ser de mão dupla o subordinado tem dever de respeito ao superior mas superior também tem dever de respeito ao subordinado então isso é só um pequeno exemplo e aí deputado só para concluir eu gostaria de lembrar o exemplo que a Aline deu a servidora que diante da baixo número de servidores ela estava sendo exigido dela fazer funções que não cabiam a ela e ela falou senhora eu não posso e mostrou um documento que está na portaria que está lá na corrigedoria a chefe se sentiu desrespeitada porque a servidora utilizou um sistema do negritor dizendo o negrito informava no texto que aquilo ali não era função dela só por ela ter negritado a comunicação que ela entregou para a chefe a chefe se sentiu no direito de abrir uma sindicância administrativa por desrespeito qual foi o desrespeito provocado pela servidora ela negritou uma parte do texto a gente então deputado e novamente reafirmar que o senhor daí dizer para o senhor aquilo que nós dissemos para o senhor lá na missa de sétimo dia da Rafaela a polícia civil e a Rafaela é com muito sentimento que a gente lembra sempre dela mas a Rafaela vai ser um divisor de águas como era a polícia civil antes da Rafaela e o que será a polícia civil depois da Rafaela no trato e na questão dos seus servidores o nosso exercício é para isso para que seja diferente eu vou chamar o Eric Guimarães que é perito criminal e a nossa última inscrita é a Vânia Eric cinco minutinhos boa tarde a todos já é boa tarde eu não ia falar meu nome é Eric Eric Guimarães eu sou perito criminal da polícia civil aproximadamente dez anos eu vim mais para dar o apoio moral eu conheço várias pessoas aqui tanto as pessoas vítimas de algumas coisas conheço gestores sou filiado a praticamente todos os sindicatos inclusive da ASPRA que é dos policiais militares eu sou o idealizador do projeto Cuídense Policial e esse fenômeno que a gente está discutindo aqui acontece em vários lugares então para mostrar que é uma coisa global eu mesmo filiei a tudo e eu decidi assim falar de improviso para eu queria acrescentar umas informações até deputada assim para a gente ampliar a discussão até de tornar mais robusta a legislação para que as instituições lidem com os servidores adoecidos vítimas de assédio de maneira mais assertiva e moderna porque a gente está falando aqui de tratar as pessoas como se tratava na década de 70 falando especificamente de mulheres se eu tratar eu homem tratar uma mulher como se tratava uma mulher na década de 70 hoje ou eu vou ter um cancelamento social ou eu vou acabar até preso mas no entanto institucionalmente a gente ainda está tratando as pessoas como na década de 70 e aí tem uma inovação inclusive deputada que é do que foi feito pelo Ministério da Saúde agora eu estou começando a falar dele no projeto a gente está falando muito aqui de revitimização eu estudava tanto isso na Cadepol somente no atendimento às mulheres às crianças vítimas de algum motivo de violência quer dizer a vítima te procura e ao invés de resolver o problema dela ela é empurrada de um para o outro de um para o outro e no final das coisas ela não tem injustiça quer dizer ela é vítima de todo mundo do agressor do Estado da máquina pública da sociedade porque ela fica estigmatizada e isso acontece com a questão do assédio a pessoa acaba muitas vezes aposentada por proventos proporcionais como forma de punição etc a gente tem discutido muito isso e é muito difícil a gente provar que a pessoa adoeceu por causa do trabalho mas o mais interessante sei que a deputada gosta muito do meio acadêmico no projeto a gente está trazendo inclusive pesquisadores que estudam adoecimento psíquico na polícia em Portugal para estudar esse fenômeno eu vou usar o meu próprio caso no estúdio de doutorado assim que possível para a gente analisar isso então tem uma portaria que foi feita agora do Ministério da Saúde que eu acho que está na hora de a gente modernizar a forma até como a polícia civil as polícias olham essa questão das aposentadorias até para rever as pessoas que foram aposentadas compulsoriamente com convencimentos proporcionais que basicamente essas doenças que mais acometem os policiais que estão no CID de todo mundo que foi aposentado eles são agora depois de 24 anos o Ministério da Saúde esse ano há um mês mais ou menos ele atualizou a portaria depois de 24 anos incluindo 165 novas patologias e as mais comuns de serem aposentados policiais estão lá quer ver eu tenho algumas delas depressão síndrome do pânico transtorno de estresse pós-traumático eu estou de licença médica psiquiátrica aqui falando para vocês não ia falar porque eu tinha medo de disparar um gatilho e quase chorar como eu quase fiz na frente do médico da perícia médica a última vez tinha medo de acontecer isso em público mas estou aqui falando quer ver que eles incluíram também assédio moral e sexual como doenças relacionadas ao trabalho então quer dizer se a gente parar para pensar essas pessoas que foram revitimizadas e foram aposentadas compulsoriamente por causa desse tipo de coisa não faz sentido mais as instituições lidarem com mais isso não tem nada a ver com trabalho não isso é problema interpessoal o que a polícia tem a ver com isso então quer dizer eu falo dessa maneira porque eu também estou próximo dos gestores então eu falo assim isso é um fenômeno que adoece todo mundo inclusive parte da gestão também porque vê as pessoas morrendo e de certa forma ela faz parte disso involuntariamente mas também faz parte então quer dizer eu acho que está na hora da gente trazer essa nova visão até do próprio Ministério da Saúde para falar assim cara não faz sentido mais tem que modernizar a instituição no tratamento que se dá a essas pessoas seja por conta de sindicato seja por conta de aposentadoria então está aqui a portaria quem quiser conhecer a gente até colocou no projeto lá no site então é uma portaria nova que acrescentou novas doenças laborais uma lista de doenças laborais do Ministério da Saúde então eu chamo a atenção das autoridades quem quiser conhecer mais para trazer essa informação está bom então muito obrigado pela atenção Eric Nosco te agradecemos pela presença e participação aqui conosco nossa última inscrita é a Vânia Corrêa diretora do Sindipal a gente antes me permita a presidência prorroga os trabalhos dessa comissão boa tarde a todos boa tarde deputada Beatriz boa tarde a todos que estão compondo a mesa eu queria expor para os colegas aqui que eu trabalhei 32 anos estritamente policial e nunca foi tão difícil para mim os meus últimos 40 dias viu doutor doutor Saulo foi muito doído porque eu estava me sentindo extremamente explorada pela polícia civil e eu amo o meu trabalho para minha graça eu já tinha eu já tinha 32 anos de função eu pude me aposentar mas saí triste de deixar os meus colegas na condição em que eles estão mas antes disso essa questão de gerenciamento humanizado é muito importante porque eu tentei fazer isso na delegacia por um colega que está em que inclusive está me pedindo ajuda porque ele precisa sair desse local onde ele trabalha eu queria colaborar com ele ficar mais um mês mas eu precisava de uma adequação e precisava que a chefe tivesse esse gerenciamento humanizado e ela não teve então não me restou outra coisa se não me aposentar e o mais interessante é que as coisas não mudaram continuam exatamente como estão e a polícia civil está pedindo socorro os colegas não estão aguentando mais e com tudo isso doutor tem muitas coisas que poderiam ser resolvidas na polícia e não são justas uma coisa muito simples basta esse remanejamento vamos ver o que a gente pode fazer pelos colegas porque a falta de efetivo é muito séria e dentro de casa nós podemos fazer isso é muito lamentável a gente estar aqui hoje abrindo essa audiência para tratar de assuntos para uma instituição que existe há 204 anos hoje a gente ainda está discutindo esse assunto é muito triste então fica aqui o deputado inclusive essa questão do regime de recuperação fiscal ter sido adiada isso trouxe um conforto para os policiais que estão prestes a completar mais algum benefício e logo que completar eles vão embora e a polícia vai continuar do jeito que está não podemos deixar então aqui fica o meu apelo para que os senhores possam de certa forma trazer sim resultado com essa audiência que ela também não pode ficar aqui não nós estamos aqui discutindo um assunto que ele precisa ser colocado em prática a polícia civil não merece isso os policiais civis não merecem isso a sociedade não merece uma polícia fraca e doente obrigada Vânia nós que te agradecemos sim que eu não poderia deixar de fazer que a Jiqueline me pediu para corrigir uma fala da Lini porque ela já teve alta no transtorno de ansiedade e depressão e ela está só fazendo tratamento psicológico por conta própria arcano com todos os custos bem gente então nós ouvimos todos os convidados e convidadas nós ouvimos as pessoas que se inscreveram para falar e agora a gente precisa caminhar para não conclusões mas para procedimentos a partir dessa audiência que eu concordo com a Vânia é uma audiência extremamente dolorosa é difícil as vítimas que se expõem as poucas vítimas que as poucas vítimas que assumem os riscos porque isso aqui é um risco assumido de se expor é doloroso para as pessoas é doloroso para a família da Rafaela mais uma audiência imagino mais uma vez falando com um balanço tão insatisfatório de junho para cá mas é um processo necessário senão a gente não consegue pressionar as estruturas para que façam as mudanças necessárias e a gente consiga ter uma polícia civil com um ambiente livre de assédio contra as mulheres porque esse é o objetivo nós vamos ter uma polícia civil que não seja um lugar hostil às mulheres por isso nós estamos na comissão de defesa dos direitos da mulher bem então a gente tem várias várias questões mas um ponto me chamou a atenção nós precisaremos de uma audiência com a corregedoria acho que é um primeiro encaminhamento porque várias questões aqui são da corregedoria desde quando o sindicato encaminha as denúncias aí a corregedoria vai pedir informação das vítimas até as sindicâncias dizem respeito à atuação da corregedoria eu fui perguntando aqui no decorrer da audiência então meu primeiro encaminhamento é esse nós faremos uma nova audiência eu sei que é exaustivo mas a corregedoria também presta contas às sociedades nós faremos uma reunião uma audiência específica com a corregedoria porque várias respostas aqui eu sei que não serão dadas com a profundidade necessária porque dependem da corregedoria então nós vamos nos organizar a partir do conteúdo dessa audiência e faremos uma nova audiência específica com a corregedoria então esse é o primeiro encaminhamento meu segundo encaminhamento eu farei uma representação ao Ministério Público do Trabalho porque as situações de assédio elas impactam nas relações de trabalho e sim a administração pública ela pode ser denunciada ao Ministério práticas da administração pública podem sim ser denunciadas ao Ministério Público do Trabalho nós acabamos há poucos dias de denunciar o presidente da FUNED pelo assédio contra especificamente as mulheres que mundo difícil que está para nós que mundo difícil que está para nós e quando eu questionei o presidente da FUNED eu fui alvo de de uma ação dele que depois ele disse que não foi bem para mim depois ele reconheceu ao vivo que sim fez mas que não era para mim mas era eu que estava fazendo a sabatina com ele naquele momento que mundo difícil que está para a gente para nós mulheres mas o Ministério Público do Trabalho já instaurou procedimento de apuração das denúncias de assédio então nós faremos essa denúncia ao Ministério Público do Trabalho que é sim um lugar para se discutir isso então é um segundo encaminhamento dessa audiência o meu terceiro encaminhamento quando a gente quando a gente não tem conhecimento e a gente não escuta a gente não é responsável por nada mas essa foi uma audiência que a gente teve conhecimento de muita coisa e a gente vai se tornando responsável na medida em que a gente escuta e a gente não faz nada então o que eu queria solicitar eu queria ver ao delegado Saulo se é possível esse encaminhamento eu queria fazer eu queria que o senhor mediasse então uma reunião não sei com qual setor interno mas que nós sentássemos numa mesa para tratar das situações que foram trazidas aqui relacionadas ao assédio específicas que é a da Larissa que é a da Tatiana que é a da Jaqueline é isso não é? nós precisamos sentar não pode vai terminar essa audiência à tarde vão cair quantas sindicâncias na cabeça delas? a gente chegou uma hoje de manhã eu gostaria de que nós sentássemos como resultado desta audiência nós precisamos avançar em procedimentos não pode naturalizar aí o ano que vem eu chamo a Larissa eu chamo a Tatiana para a nova audiência e aí elas vão expor os mesmos problemas não sei com quantas mais sindicâncias o que evoluiu bastante de julho para cá foi o número de sindicâncias isso eu entendi que evoluiu bastante mas nós precisamos sentar até para como Assembleia Legislativa eu não sou titular dessa comissão mas sou deputada estadual e portanto acho que valeria o esforço de tentar dar uma resposta sabe delegado Saulo mas efetiva nós poderíamos talvez a partir de casos concretos reais sentado numa mesa que muitas vezes a audiência ao vivo pode trazer alguma dificuldade não para mim mas pode trazer alguma dificuldade a gente identificar estruturas e é possível identificar mudanças possíveis até porque pelo que eu entendi os sindicatos já estão propondo já tem uma série de propostas que poderiam já estar em curso então se a Larissa a Tatiana a Jaqueline quiserem também porque isso depende de uma ação mas eu acho que valeria a pena nós marcarmos uma reunião nós precisamos avançar nós precisamos identificar melhor essa série de circunstâncias essa atuação de aposentadoria compulsória uma pessoa acorda bem amanhã ela acorda com sérios problemas psiquiátricos tem alguém errando então nós vamos ter que talvez enunciar alguém no Conselho Regional de Medicina estamos no lugar errado a denúncia às vezes porque não é natural então é um terceiro encaminhamento que eu gostaria de propor nós precisamos talvez sentar com seriedade e com a presença do sindicato também nada sem o sindicato a partir de situações muito concretas isso não invalida nada do que vocês eventualmente estejam fazendo no âmbito judicial não é isso mas nós precisamos nós precisamos nós precisamos identificar essas estruturas e começar a alterá-las nós vamos fazer dezenas de audiências que vai cada vez mais expor a polícia civil porque se quer isso mesmo a gente pode fazer uma audiência por mês nós temos poder de convocação nós temos tem comissões que nós somos maioria para convocar aí nós podemos ficar expondo é esse o caminho a exposição eu acho que não é nós precisamos enfrentar situação de assédio contra as mulheres na polícia civil e se a gente enfrenta a situação de assédio contra mulheres na polícia civil a gente já resolveu o assédio contra os homens também porque é isso nós resolveremos também então eu acho que se todos aceitarem eu acho que é um encaminhamento nós poderíamos avançar em relação a isso um quarto ponto a Larissa trouxe graves narrou graves situações eu perguntaria aos representantes da polícia civil o que será feito ela não pode receber uma sindicância porque ela trouxe essas informações em uma audiência pública então eu vou passar a palavra porque depende de encaminhamentos o que será feito o que será apurado de tudo que foi trazido por ela ao vivo nesta audiência então esse ponto depende evidente de esclarecimento essa situação nós estamos no quarto encaminhar quarto ponto quinto essa situação das aposentadorias compulsórias com quem nós vamos tratar porque na outra audiência isso também foi trazido e aqui a gente tem um parecer da GE foi feito um questionamento ao senhor o que vai valer o parecer da GE porque o parecer da GE contradiz o que foi feito eu até peguei uma cópia do parecer se não é o senhor ou a Luciene que vão me responder quem nós vamos chamar para tratar dessa situação de como o adoecimento está sendo tratado na polícia civil nós precisamos entender como é que esse adoecimento está sendo tratado de repente a pessoa está ótima e de repente ela não está mais e de repente ela está aposentada compulsoriamente e mesmo afastada para aposentadoria aí eu sou vocês vão perdoar a minha completa ignorância mas a pessoa está afastada do seu local de trabalho com uma junta médica que diz que ela está incapacitada para o trabalho como essa dinâmica mesmo afastada para aposentadoria ela continua continua sendo aberto contra ela sindicâncias eu queria que isso fosse respondido nessa audiência e gostaria que fosse solicitar eu gostaria de fazer uma solicitação que todos os servidores da polícia civil que vieram a esta audiência não recebam sindicância tendo por base qualquer elemento desta audiência porque isso é uma intimidação de participação em audiência isso é gravíssimo porque nós estamos falando da tentativa de impedir o poder legislativo de fazer o seu trabalho se alguém aqui receber novas sindicâncias então eu gostaria aí eu estou fazendo um pedido que eu não vou transformá-lo em requerimento a não ser que seja necessário não sei que mas eu estou fazendo um pedido ao vivo para que as pessoas que vieram a esta audiência não respondam novas sindicâncias não 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 vou começar a convocar quem abre sindicância contra as pessoas vou começar a convocar abre o sindicância vai vir aqui responder vou fazer em parceria com a comissão de segurança pública que é o lugar adequado para isso inclusive aí nós vamos mudar procedimento não dá ou na administração pública porque é afeto à administração pública não acho que lá a gente consiga convocação mas em outras comissões a gente consegue convocação então não é possível aí também já fica o recado para todo mundo precisa ouvir esse recado bem acho que os principais pontos são esses tem muitas informações que precisam ser prestadas delegado Sal nós precisamos ter mais acesso a mais informações eu vou formalizá-las então nós sabemos o número total de sindicâncias perdão de sindicâncias nós nem sabemos mas nós queremos saber qual é o volume de sindicâncias abertas contra mulheres isso deveria preocupar a polícia civil porque se a gente tem um movimento de que cada vez que uma mulher questiona alguma questão dentro da polícia civil cai uma sindicância na cabeça dela nós estamos com um problema e demonstra do ambiente hostil às mulheres na polícia civil então eu vou fazer esse questionamento formalmente sobre essa sindicância após a sindicância após afastamento para aposentadoria se eu tiver condições de me responder seria importante e essa prática que está demonstrando a existência de uma cultura de assédio que eu acho que um dos convidados trouxe esse termo e é sobre isso mesmo essa prática de que as pessoas que denunciam assédio moral passam a sofrer sindicâncias das mais diversas circunstâncias isso demonstra uma cultura uma cultura de assédio e de intimidação para contra quem denuncia e de fato se eu estou vendo eu estou sendo assediada minha colega está sendo assediada ela denunciou e a vida dela piorou a movimentação não é de também denunciar a movimentação ela é de recuo gente é uma questão de sobrevivência até porque a situação dos procedimentos depois do que nós perdemos a Rafaela foram tão frágeis e deram respostas tão frágeis à sociedade que me parece mais um empoderamento do assédio a multa de dois mil reais o dia que eu li isso doeu profundamente doeu profundamente valeu o troco foi só de dois mil é o que está valendo práticas que deveriam ter um custo eu não digo um custo financeiro porque nem é possível misturar isso mas o que ficou para a sociedade foi esse recadinho pagou dois mil está resolvido então é assim eu acho que essa audiência ela foi necessária e acho que nós precisamos ver se esses encaminhamentos inicialmente eles dão conta e nós vamos envolver o Ministério Público o doutor Jarbas me disse que designou um promotor para vir ele deve ter tido algum problema nós vamos agendar com o chefe do Ministério Público aí eu vou solicitar que o chefe do Ministério Público nos receba para que nós possamos levar todas as questões trazidas aqui e um balanço do que aconteceu depois dos oito suicídios aquele que demarcou muito uma tensão da sociedade que foi com a Rafaela então acho que esse é um é um quinto eu perdi a conta aqui mas deve ser um quinto encaminhamento dessa audiência eu vou passar as considerações quem vai me responder o doutor Saulo vai me responder e nós vamos então cumprir inicialmente esses encaminhamentos no sentido de da sequência a questão da nomeação dos escrivães se o senhor tiver condições de responder é importante em que pese eu também já tenho um compromisso de nós realizarmos uma discussão de cobrança específica sobre isso achei que os psicólogos que nós já fizemos uma audiência a respeito o senhor voltou com um balanço muito modesto de dois psicólogos a mais porque tem situações não entenda como uma provocação entenda como um debate sério de conteúdo quando nós enfrentamos todas aquelas situações de ataque às escolas eu pensei que o governo do Estado ia responder melhorando a estrutura e a melhoria da estrutura era olha eu acho na minha avaliação era entre outras coisas não é levantar aumentar o muro da escola porque a gente sabe que isso é uma medida ineficaz mas uma das melhorias que eu imaginei que fosse anunciada era teremos são 3.600 escolas estaduais em média hoje no Estado teremos 3.600 psicólogos cada escola contará com um psicólogo que possa ajudar porque a professora não é psicóloga a diretora não é psicóloga existe a profissão de psicólogo porque é uma função necessária na sociedade aí o governo respondeu com um formulário que agora você tem que preencher previamente para entrar na escola juro para vocês está ao vivo isso um formulário o que mais que a gente se lembra que a Secretaria de Estado fez live foi o ano das lives com todo o respeito a live da Polícia Civil foi o ano das lives o secretário fez lives passou a fazer lives sobre o assunto como se a live fosse orientadora do trabalho de servidor público pessoal no caso da educação que eu estou me referindo fez live o que mais que a Secretaria de Educação fez para enfrentar a violência contra as escolas a gente consegue lembrar olha a minha dificuldade para lembrar a gente consegue lembrar eu sei que a Polícia Militar atuou eu sei que as forças de segurança atuaram e prestaram contas sobre isso para a sociedade fez uma carta para a comunidade escolar que ninguém leu a carta também teve uma carta para a comunidade escolar e fez convocação de dia escolar que o trabalhador puniu mais um dia de serviço para o trabalhador para fazer para fazer reunião sobre violência contra a escola mas no dia a dia em que melhorou os profissionais da educação continuaram sobrecarregados e sem um profissional que poderia dizer muito das situações que acontecem dentro ou fora da escola para dentro por que eu estou trazendo tudo isso eu estou trazendo tudo isso porque a expectativa da sociedade quando a gente enfrenta situações mais severas como essa do ataque contra as escolas situações graves como foi o que aconteceu com a Rafaela e toda a repercussão a gente espera respostas grandes não pode ser só mais dois psicólogos seis meses depois entende? a expectativa o que eu quero dizer é que a expectativa da sociedade era maior de que o Estado respondesse melhor essa audiência que gerou acho que isso nunca aconteceu em nenhum trabalho meu gerou uma matéria na TV de quase sete minutos por que uma TV fez uma matéria de quase sete minutos? estamos todos nós lá na matéria por que? porque é um assunto de grande repercussão na sociedade e que portanto esse veículo de comunicação ele se dedicou a essa matéria e foi uma longa matéria porque a sociedade quer respostas e elas não foram dadas com a grandiosidade necessária depois do que aconteceu então acho que é preciso dizer isso de que não tem-se era para nós termos dados mais trabalhados até porque a Jennifer nos lembra a dificuldade da academia de fazer estudos relacionados à polícia civil ela acabou de fazer ela trouxe esse debate pela segunda vez porque acho que na outra audiência isso também foi abordado então a sociedade está ansiosa de ver respostas mais efetivas sobre esse sobre o que nós estamos conversando fiz os encaminhamentos então eu vou passar delegado Saulo para a nossa inspetora geral Luciene o que for aí da competência de cada um e nós vamos então caminhar para o encerramento e para a tentativa de um almoço fora do horário eu peço desculpas a vocês mas eu tenho uma tradição de longas audiências mesmo quando a turma que vê que eu sou autora do requerimento se prepara porque é necessário o tempo é necessário dedicar tempo não posso fazer nada corrido aqui eu estou aqui para fazer as coisas bem feitas mas enfim com a palavra então delegado Saulo para trazer os esclarecimentos me permita ainda sobre as situações denunciadas pela Jaqueline se também o senhor tem algum retorno deputada em relação a todos os casos que foram apresentados aqui eu posso afirmar para a senhora que existem procedimentos investigativos referentes aos fatos dos quais eu não tenho conhecimento do conteúdo até porque se tratam de matérias sigilosas e isso não chega até a mim enquanto porta-voz vale frisar também que a atuação da Corregidoria nessas investigações pontuais elas são acompanhadas pelo Ministério Público no caso também pelo pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Humanos a depender da natureza do caso e claro cabe a palavra final ao Poder Judiciário para decidir acerca desses casos da Polícia Civil são decisões de caráter administrativo podendo haver qualquer tipo de revisão por parte do Poder Judiciário no tocante às nomeações eu falei para a senhora que houve de fato duas novas nomeações e assunções para o cargo de psicólogo naturalmente é um número concordo com a senhora mais uma vez muito modesto mas a Polícia Civil já encaminhou para o governo um plano de provimento de cargos solicitando a nomeação de outros analistas psicólogos e para concluir eu quero agradecer a senhora agradecer a todos os presentes dizer que esse é um momento de grande enriquecimento para todos nós que é um momento de reflexões um momento naturalmente de dor dado ao contexto mas vamos aproveitar todos nós essa oportunidade para construir uma Polícia Civil ainda mais forte mais atuante e um ambiente cada vez mais íntegro e saudável para todos nós falo também logicamente como servidor de carreira parte interessada no bem estar de todos nós servidores administrativos e policiais civis do Estado de Minas Gerais muito obrigado Saulo essa questão das sindicâncias após o forçamento para aposentadoria não esse é o tipo da matéria que eu não tenho um conhecimento profundo o que me parece é que não havendo o rompimento do vínculo por inteiro há possibilidade em tese de uma imputação da prática de uma infração não no exercício da função mas em razão da função eu peço esse tipo de procedimento perpassa pela nossa assessoria jurídica e a depender do caso concreto pela própria corrigidoria lembrando que quem representa a polícia civil em juízo é a própria AGE se eu quiser fazer uma audiência pública específica para tratar sobre sindicâncias instauradas após afastamento por aposentadoria quem eu vou convidar da polícia civil o órgão responsável pela presidência das sindicâncias por excelência é a corrigidoria então é a corrigidoria então essa questão das sindicâncias nós trataremos em uma audiência específica com a corrigidoria isso está bem a reunião com as vítimas de assédio que eu propus essa reunião isso depende da aprovação da nossa chefia da aprovação desse pedido dessa solicitação o encaminhamento que a senhora vai fazer eu estou pedindo sim aí você me retorna retorno então vou aguardar ok Luciane sem mais sem mais como eu falei para a senhora todos os casos que aqui foram apresentados eles existem para eles procedimentos que tramitam a corrigidoria da polícia civil tem uma audiência então vem vem para nós também 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 o caso tem uma audiência então volta eu vou fazer eu vou fazer o seguinte então das denúncias que foram trazidas aqui durante a audiência nós vamos formar um requerimento que aí a polícia civil nos responde formalmente das questões das denúncias trazidas aqui quais já estão sob apuração da polícia civil não vai dizer o conteúdo compreendido são sigilosos mas nós precisamos saber as questões que a delegada Larissa trouxe elas são gravíssimas não é? e se já se eu estava me dizendo todas trazidas já estão já tem apuração mas eu vou fazer o procedimento formal via requerimento que aí nós temos o acesso formal também a questão da ela é orgânica é dos escrivões que a Raquel perguntou nomeação me parece que o concurso anunciado além de ser um número pequeno de vagas não tem para escrivão não é isso? então qual é o planejamento se o senhor tem para nos dizer não é objeto dessa audiência mas o senhor teria para nos dizer o planejamento para nomeação de mais escrivões isso? foi o que você perguntou como foi dito anteriormente para que haja nomeação no atual contexto é necessário que hajam vacâncias por parte da polícia civil há total interesse na nomeação de novos servidores as vacâncias elas decorrem de aposentadorias exonerações demissões falacimentos como decorre a vacância eu sei a vacância eu sei mas como a polícia civil desculpa mas eu sei a vacância eu sei mas como nós temos um déficit na polícia civil que eu sei que existe que é gigantesco e ele é um déficit de todas as áreas então por isso que eu estou se existe um déficit quer dizer que hoje você tem menos profissionais do que as vagas existentes na carreira isso acontece acho que em todas as carreiras do estado hoje então para os cargos vagos existentes hoje não tem uma previsão ou não tem cargo vago tem cargos vagos sim mas para que hajam nomeações desses cargos que ainda não foram providos é necessário que o estado tenha a possibilidade de respeitar o limite prudencial previsto na lei de responsabilidade fiscal a Aline está me lembrando aqui porque no caso do Escrivão tem quase que 50% de déficit o governador acabou de soltar uma matéria dizendo que olha o plano de recuperação fiscal não traz impacto nenhum tanto é que eu vou fazer um concurso para 250 novas vagas não foi isso porque nós vimos na imprensa outro dia o pessoal estava me mostrando aqui então quer dizer para nomear para anunciar o concurso não tem impacto mas para nomear numa carreira que tem quase 50% de déficit aí a polícia não tem autonomia vai depender da CEPLAG porque nós conversamos muito sobre isso na outra audiência nós vamos fazer uma audiência específica sobre isso não é Raquel? pode perguntar aproveitando aqui doutor Saulo falar aqui com os colegas que houve um edital de promoção recente no último final de semana que saiu promoção para os cargos de escrivão delegado perito e legista e não saiu para os investigadores de polícia essas vagas nós já sabemos que tem as vagas para serem promovidos e não saiu o edital gostaria de aqui perguntar ao senhor se tem a previsão desse edital e também porque que não saiu as promoções dos investigadores de polícia os investigadores estão logicamente nos cobrando e muito com relação a isso eu gostaria que se o senhor tiver condições que nos responda aqui por gentileza obrigado eu não tenho a resposta em relação a isso é uma matéria que nesse ponto não afeta a nossa audiência e dessa vez vou ficar a pendência de uma resposta futura gente eu estou aqui comentando com as meninas que assim a gente caminhou até onde foi possível nessa audiência vocês compreendem isso a gente também não vai não vai não vai enfrentar questões estruturais numa audiência por isso que eu comecei dizendo que esse não era um evento então nós saímos com vários encaminhamentos eu agradeço a presença da polícia civil que isso é importante é necessário a sociedade para a sociedade não é só para mim não é só para o trabalho parlamentar então quero agradecer o Saulo delegado da polícia e porta-voz da polícia civil e também da inspetora geral de inscrivães da polícia civil que é a Luciane Cardoso pela presença aqui com a gente isso é importante é necessário a escuta faz parte da gestão pública numa democracia então queria agradecer e quero agradecer aos sindicatos pela presença porque vocês sabem que eu me fio pelas entidades sindicais o meu lugar de enxergar é o lugar do trabalhador então agradecer aos sindicatos que estiveram aqui o sindicato dos delegados e delegadas o sindicato dos servidores da polícia civil o sindicato dos psicólogos e das psicólogas o sindicato dos escrivães da polícia civil a associação dos escrivães da polícia civil eu quero agradecer a Raquel que esteve na audiência em julho da comissão de segurança pública e conosco novamente agradecer a Tatiana a Jennifer e a Jaqueline pela presença aqui conosco também sei que é muito doloroso participar de audiências para relatar das violências sofridas o Marcelo o Eric e a Vânia que também participaram com contribuições ao debate meu agradecimento muito especial ao senhor Aldair pai da Rafaela Drummond que é sempre um compromisso de que a gente faça a interrupção do ciclo dessa cultura de assédio que hoje está na polícia que hoje está dentro da polícia civil a audiência ela constituiu mais um bom diagnóstico o nosso esforço é sempre sair do diagnóstico para as ações efetivas posso finalizar posso vou fechar está bem cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece sim senhor Aldair por favor então gostaria de falar com vocês que mediante o fato trágico que aconteceu com a minha filha várias moças do Brasil inteiro de Minas em várias funções entram em contato comigo e com a minha filha também a minha outra filha expondo os casos delas assim a gente sentiu assim que de uma certa forma a gente passou a ter uma interferência ajudar elas de uma certa forma são moças de Manaus do Rio Grande do Sul tem vários relatos várias coisas então mediante isso a gente resolveu fazer um instituto o Instituto Rafaela a minuta já está pronta e vai ser esse instituto vai ser vai ser assim oficialmente realizado definido precisamente dia 13 de janeiro aí mais próximo eu comunicaria a vocês quem quiser participar no Instituto é uma coisa muito bem organizada entendeu e é isso aí eu tenho certeza que vai ter sucesso eu já estou conseguindo ajudar algumas pessoas algumas moças vocês acreditam que vem uma moça de Manaus conversar comigo com problema sério de assédio lá em Manaus ela não é ela é funcionária federal de uma faculdade federal lá não é entendeu veio e conversou comigo me expôs todo o problema dela então está nesse caso tem outra moça do Rio Grande do Sul essa parece que já era a desoneração devido aos fatos conversou então é esse tipo de situação que está acontecendo então é isso aí que eu queria expor para vocês aí obrigada gente a todos que acompanharam nossos trabalhos nesta sexta-feira cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada e aí Legenda Adriana Zanotto